Esse é o canal Audiobook Lendotube. Não esquece de deixar teu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Me conta no final o que achou da história. Livro Regras do Jogo de Nora Roberts. Capítulo 1 Um atleta. Maravilhoso. Broke tomou um grande gole do café preto e forte, recostou-se em sua cadeira de couro macio e fez uma careta. Adoro isso. Não precisa ser sarcástica, retornou Claire suavemente. Se de Marco quer usar um atleta para as propagandas, por que você deveria objetar? Ela olhou distraidamente para o volumoso anel de ouro em sua mão direita. Afinal de contas, continuou com sua voz seca, você vai dirigir grande parte dos comerciais. Broke enviou a Claire um olhar característico. Olhos acinzentados diretos e intransigentes penetraram os olhos azuis suaves da mulher mais velha. Um dos grandes talentos de Broke, e sua maior arma, era a habilidade de encarar qualquer pessoa, desde um presidente corporativo até um ator temperamental. Desenvolvera tal talento cedo, como uma defesa contra sua própria insegurança, e a partir de então o refinara para transformá-lo numa arte. Era uma arte, contudo, que não impressionava Claire Thornton. Aos 49 anos, ela era dona de uma companhia multimilionária, a qual começara com inteligência e coragem. Por quase um quarto de século, vinha administrando as coisas do seu jeito, e pretendia continuar fazendo isso. Conhecia Broke havia 10 anos, desde que Broke tinha 18 anos e conseguirá um emprego na Thornton Productions. Então, assistira a escalada de Broke, de contra-regra iluminadora, de iluminadora assistente de câmera, e daí para a diretora. Claire nunca se arrependerá do impulso que a fizera dar a Broke seu primeiro comercial de 15 segundos. A intuição tinha sido a base para o sucesso de Claire com a Thornton Productions, e intuitivamente, sentirá o grande talento de Broke Gordon. Além disso, Claire a conhecia e a entendia como poucas pessoas o faziam. Talvez porque compartilhassem duas características básicas, ambição e independência. Após um momento, Broke desistiu com um suspiro. Um atleta murmurou novamente enquanto olhava ao redor de seu escritório. Era uma sala pequena, as paredes cor de âmbar claro alinhadas com fotografias de dúzias de seus comerciais. Havia um sofá de dois lugares, revestido em tecido de veludo marrom confortável o bastante para não encorajar visitas longas. A poltrona com o encosto acolchoado fora comprada em um bazar, juntamente com uma mesinha de centro que se inclinava levemente para a esquerda. Broke estava sentada atrás de uma mesa velha e riscada, que possuía uma gaveta que não fechava direito. Sobre a mesa, havia pilhas de papéis, uma luminária e diversas canetas descartáveis e lápis quebrados. As canetas e lápis estavam dentro de um vaso sevres. Atrás dela, a janela, uma arácia morria aos poucos em um lindo pote de cerâmica trabalhada. Ora, Claire, por que eles não podem conseguir um ator? Broke ergueu as mãos em seu típico gesto teatral, depois baixou o queixo sobre elas. Você sabe como é tentar conseguir que esportistas e astros de rock digam uma fala sem que pareça artificial demais? Com um murmúrio desgostoso que não dava espaço para comentário, empurrou a pilha de papéis para um monte semi-ordenado. Uma ligação para um agente de talentos e eu poderia ter cerca de 100 atores qualificados aparecendo aqui, loucos pelo trabalho. Pacientemente, Claire tirou um fio de algodão da manga de seu blazer de linho cor-de-rosa. Você sabe que as vendas aumentam se a propaganda é feita por um nome reconhecível ou por um rosto familiar. Nome reconhecível? Broke jogou a cabeça para trás. Quem já ouviu falar de Parks Jones? Nome ridículo, murmurou para si mesma. Todos os fãs de beisebol no país. O sorriso brando disse a Broke que era inútil discutir. Consequentemente, preparou-se para discutir mais. Nós estamos vendendo roupas, não Louisville Lays Lugers. Oito gold gloves, continuou Claire. Uma média de 325 rebatidas por ano. Liderando a liga em RBIs nesta temporada. Jones esteve na terceira base no All-Star por oito temporadas consecutivas. Broke estreitou os olhos. Como você sabe tanta coisa? Não acompanha beisebol. Faço a minha lição de casa. Um sorriso frio tocou a boca arredondada e perfeita de Claire. Ela nunca fizera uma plástica facial, mas era religiosa em relação às suas visitas ao consultório da cosmetóloga Elizabeth Arden. É por isso que sou uma produtora de sucesso. Agora é melhor você fazer a sua. Ela se levantou preguiçosamente. Não faça nenhum plano. Tenho ingressos para o jogo desta noite. Os Kings contra os Valiantes. Quem? Faça sua lição de casa, aconselhou Claire antes de sair e fechar a porta do escritório. Com um suspiro exasperado, Broke girou sua cadeira, de modo que pudesse ficar de frente para a vista de Los Angeles. Prédios altos, vidros brilhando e trânsito congestionado. Ela tivera outras vistas de Los Angeles durante a escalada em sua carreira, mas haviam sido mais perto do nível da rua. Agora, olhava a cidade do vigésimo andar. A distância significava sucesso, mas Broke não refletiu muito sobre a questão, pois isso a teria encorajado a pensar no passado. Algo que evitava meticulosamente. Reclinando-se na grande cadeira, brincou com a ponta de sua trança. Seus cabelos eram ruivos, com mechas douradas que pintores tentavam imortalizar. Eram longos, espessos e rebeldes. Broke era feminina o bastante para não querer cortá-los por questão de praticidade. E preferia usar uma trança grossa durante as horas de trabalho. Uma trança que caía nas costas de uma blusa de seda e passava do cos de sua calça de ensurrada. Seus olhos, enquanto ponderava as palavras de Claire, estavam pensativos. Eles possuíam íris acinzentadas, pálpebras longas, e eram cercados por cílios do mesmo tom claro dos cabelos. Raramente pensava em escurecê-los. Sua pele era levemente rosada e delicada, e exigia tanto cuidado quanto os cabelos, mas a fragilidade acabava ali. O nariz era pequeno e arrebitado, a boca grande, o queixo vigoroso. Era um rosto instável, lindo em um momento austero no momento seguinte, mas sempre autoritário. Ela usava uma leve camada de batom cor-de-rosa, brincos de bijuteria e uma gota de um perfume de 200 dólares o grama. Pensou sobre a conta de Marco, jeans de grife e roupas esportes exclusivas e couro italiano macio. Uma vez que eles haviam decidido estender a propaganda para além das páginas brilhantes de revistas de moda para a televisão. Chegaram a Thornton Productions e, consequentemente, a ela. Era um bom contrato de dois anos com um orçamento que daria à Broke todo o espaço artístico que pudesse desejar. Disse a si mesma que merecia isso. Havia três prêmios Clio na prateleira, à sua esquerda. Nada mal, pensou ela para uma mulher de 28 anos que entrará na Thornton Productions com um diploma de ensino médio, uma boa lábia e mãos suadas. E 12 dólares e 53 centavos no bolso, lembrou, e então reprimiu o pensamento. Se quisesse a conta de Marco, e queria, simplesmente teria de fazer o jogador de beisebol trabalhar. Irritada, virou a cadeira novamente para a mesa. Pegando o telefone, apertou dois botões. Consiga-me tudo o que temos sobre Parks Jones, ordenou Broke enquanto afastava papéis de seu caminho. E pergunte para a senhora Thornton a que horas devo apanhá-la esta noite. A menos de seis quarteirões de distância, Parks Jones enfiou as mãos nos bolsos e fez uma careta para seu empresário. Como deixei você me convencer a fazer isso? Lee Dutton deu um sorriso que revelou dentes levemente tortos e muito charme. Você confia em mim? Meu primeiro erro. Parks estudou Lee, uma figura não muito humilde e amigável, com uma considerável calvície, expressão severa e enervantes olhos pretos. Sim, confiava nele, pensou Parks. Até mesmo gostava do homem. Mas, eu não sou modelo, Lee. Sou um jogador de beisebol. Você não vai atuar como modelo, corrigiu Lee. Quando uniu as mãos, o sol brilhou na pulseira de seu relógio suíço. Você vai dar credibilidade. Jogadores de beisebol fazem isso desde a primeira lâmina de barbear. Parks bufou, depois andou ao redor do escritório organizado, com design oriental. Esta não é uma propaganda de barbeadores e não vou dar credibilidade a uma luva de beisebol. São roupas, pelo amor de Deus. Vou me sentir um idiota. Mas não vai parecer um, pensou Lee quando pegou uma cigarrilha fragrante. Acendendo-a, estudou Parks por sobre a chama. O corpo longo e esbelto era perfeito para grife de Marco. Assim como os cabelos louros e a inconfundível aparência californiana. O rosto magro e bronzeado, olhos azuis escuros e cabelos encaracolados já haviam tornado Parks o favorito de fãs do sexo feminino, enquanto seu jeito amigável e relaxado angariar a simpatia dos homens. Ele era talentoso, bonito e elegante. Em resumo, concluiu Lee, Parks possuía um dom natural. E o fato de ser inteligente às vezes podia ser tanto uma desvantagem quanto uma vantagem. Parks, você é bom, disse Lee com um suspiro que ambos sabiam ser calculado. Também tem 33 anos. Quanto tempo mais vai jogar beisebol? Parks respondeu com um olhar. Lee sabia de sua promessa de se aposentar aos 35 anos. O que isso tem a ver? Há muitos jogadores, jogadores excepcionais, que caem no esquecimento quando saem do campo de beisebol pela última vez. Você precisa pensar no futuro. Eu pensei no futuro, Parks o relembrou. Maui, pescar, dormir ao sol, paquerar mulheres. Aquilo duraria umas seis semanas, calculou Lee, mas ficou sabiamente em silêncio. Lee, Parks sentou-se em uma cadeira vermelha chinesa e estendeu as pernas à frente. Não preciso do dinheiro. Então, por que vou trabalhar este inverno em vez de ficar deitado na praia? Porque vai ser bom para você, começou Lee. É bom para o jogo. A campanha vai realçar a imagem do beisebol. E acrescentou com um de seus sorrisos travessos, porque você assinou um contrato. Vou treinar mais um pouco no bastão, murmurou Parks quando se levantou. No momento em que chegou à porta, virou-se com um suspeito sorriso amigável. Uma coisa, se eu fizer papel de tolo, vou quebrar as patas daquele seu cavalo Tang. Broke passou pelos portões controlados eletronicamente. Então, virou o carro para o caminho alinhado por rododentros que levava à mansão de Claire. Secretamente considerava a casa um lindo anacronismo. Era grande e branca, com diversos níveis e repleta de pilares. Broke gostava de imaginar dois guardas de capacete preto, rifles nos ombros, ladeando as portas duplas entalhadas. A propriedade pertencera originalmente a um descreto ídolo do cinema, que supostamente decorara as paredes dos cômodos com tecidos de seda e cetim em cores pastéis. Quinze anos atrás, Claire a comprará de um magnata dos perfumes, e então redecorara a casa com sua própria paixão por arte oriental. Broke pisou no freio de seu Datsun, parando com um solavanco diante dos degraus brancos de mármore. Ela dirigia em duas velocidades, parar e andar. Descendo do carro, inalou os aromas exóticos de jasmin e baunilha do jardim antes de subir a escada em seu modo relaxado de andar, que era uma combinação de pernas longas e mente em constante reflexão. Em uma multidão, tal modo de andar fazia homens virarem as cabeças, mas Broke não notava nem se importava. Ela bateu ligeiramente à porta. Então, impaciente, girou a maçaneta. Encontrando-a destrancada, entrou no hall verdimenta espaçoso e gritou. Claire, você está pronta? Estou morrendo de fome. Uma mulher pequena no uniforme cinza alinhado saiu de uma porta à esquerda. Olá, Billings. Broke lhe sorriu e jogou a trança sobre um dos ombros. Onde está Claire? Não tive energia para procurá-la neste labirinto. Ela está se vestindo, senhorita Gordon. A governanta falou com um sotaque britânico, respondendo ao sorriso de Broke com um aceno de cabeça. Descerá em breve. Gostaria de um drink? Apenas água mineral. Está quente lá fora. Broke seguiu a governanta para a sala de estar, então se sentou em um sofá. Ela lhe contou aonde nós vamos. Há um jogo de beisebol, senhorita? Billings colocou gelo num copo e adicionou água com gás. Quer limão? Só um respingo. Vamos lá, Billings. O tom de Broke se tornou conspiratório. O que você acha? Meticulosamente, Billings espremeu limão na água com gás. Fora a governanta de Lorde e Lady Westbrook em Devon, antes de receber uma oferta alta de Claire Thornton, ao aceitar a posição, jurara nunca se tornar americanizada. Edna Billings possuía seus padrões, mas quase nunca era capaz de resistir a responder a Broke. Uma garota desobediente tinha pensado uma década atrás, e a opinião permanecia inalterada. Talvez por isso Billings gostasse tanto dela. Eu prefiro críquete, disse ela suavemente. Um jogo muito mais civilizado. Entregou o copo a Broke. Você pode imaginar Claire sentada numa arquibancada? Perguntou Broke. Cercada por gritos fançoados assistindo a um bando de homens balançando uma pequena bola e correndo em círculos? Se eu não estiver enganada, começou Billings devagar. O jogo envolve um pouco mais do que isso. Claro, RBs e eras, hipototes e chutotes. Broke respirou profundamente. O que é um skerzeplay, afinal? Não tenho a menor ideia. Tanto faz. Broke deu de ombros e bebeu um pouco da Perrier. Claire pôs na cabeça que assistir este homem jogando vai me dar alguma inspiração. Ela passou a ponta do dedo sobre a jarra vermelha. O que realmente preciso é de uma refeição. Você pode comprar um cachorro quente e uma cerveja no parque, anunciou Claire, entrando na sala. Olhando para cima, Broke teve um acesso de riso. Claire estava imaculadamente vestida em calça de linho e blusa bordada, com sapatos baixos de couro de jacaré. Você está indo a um jogo de beisebol? Broke a relembrou. Não para um museu. E detesto cerveja. Uma pena. Abrindo sua bolsa de couro de jacaré, Claire verificou os conteúdos antes de fechá-la novamente. Vamos então. Não queremos perder nada. Boa noite, Billings. Bebendo o resto de sua água, Broke se levantou e se apressou atrás de Claire. Vamos parar para comer no caminho, sugeriu ela. Não é como perder o primeiro ato da ópera e não pude almoçar. Tentou seu olhar de órfã desamparada. Você sabe como fico mal-humorada se perco uma refeição. Vamos ter de começar a colocá-la na frente da câmera, Broke. Você está ficando cada vez melhor. Franzindo o senho de leve para o Datsun rebaixado, Claire manobrou para entrar. Também sabia que a obsessão de Broke por refeições regulares vinha de sua adolescência pobre. Dois cachorros quentes. Sugeriu-o sabiamente prendendo seu cinto de segurança. Leva 45 minutos para chegar ao estádio. Claire balançou os cabelos castanhos com mechas grisalhas. Isso significa que você nos levará até lá em aproximadamente 25 minutos. Broke praguejou e engatou a primeira marcha. Em pouco mais de 30 minutos estava procurando uma vaga do lado de fora do estádio Kings. E o garoto foi perfeito na primeira tomada. Broke continuou alegremente, desviando de carros com a determinação de um toureiro. Os dois atores adultos se atrapalharam e a mesa caiu, então foram necessárias 14 tomadas. Mas a criança acertou todas as vezes. Ela deu um grito animado quando avistou uma vaga e entrou nela, quase batendo num outro carro, então parou com um solavanco. Quero que você dê uma olhada no filme antes que seja editado. O que você tem em mente? Com alguma dificuldade, Claire desceu do carro, espremendo-se entre o Datsun e o carro parado poucos centímetros ao lado. Você está escalando o elenco para aquele filme de TV, Família em Declínio. Broke bateu sua porta e se encostou contra o capô. Não acho que vá querer procurar mais para o papel de Bunny. O garoto é bom, muito, muito bom. Vou dar uma olhada. Juntas, elas seguiram a multidão em direção ao estádio. Havia um cheiro de asfalto quente, ar pesado e humanidade úmida. Los Angeles em agosto. Acima delas, o céu estava escurecendo, de modo que as luzes do estádio enviavam um brilho branco nebuloso. Do lado de dentro, elas passaram pelas barracas que vendiam amendoins, fotos e programas. Broke podia sentir o aroma de pipoca e carne grelhada, o cheiro forte de cerveja. Seu estômago respondeu de acordo. Você sabe para onde está indo? Perguntou. Sempre sei para onde estou indo, replicou Claire, virando num corredor que descia uma inclinação. Elas emergiram para encontrar o estádio brilhante como a luz do dia, e abarrotado de corpos. Havia o contínuo murmurinho de milhões de vozes sobre apitos e música de rock suave. Vendedores ambulantes carregavam bandejas de comida e bebida penduradas nos ombros. Excitação. Broke podia sentir a eletricidade daquilo vindo em ondas. Instantaneamente sua própria apatia desapareceu, para ser substituída por uma ávida curiosidade. Pessoas eram a sua obsessão, e lá estavam elas, milhares delas, unidas em um círculo ao redor de um campo de grama verde e terra marrom. Alguma coisa além de fome começou a mexer com ela. Olhe para isso, Claire, murmurou Broke. É sempre cheio assim? Os Kings estão tendo uma temporada de vitórias. Eles lideram suas ligas por três jogos. Tem dois arremessadores com potencial de ganhar 20 jogos. E um jogador de terceira base que fez 378 rebatidas no ano. Ela arqueou a sobrancelha e olhou para Broke. Eu lhe disse para fazer seu dever de casa. HM1. Mas Broke estava prestando atenção no povo. Quem são estas pessoas? De onde elas vêm? Para onde vão depois que o jogo acaba? Havia dois homens idosos, empoleirados sobre as cadeiras, as mãos entre os joelhos, enquanto discutiam sobre o jogo que ainda nem tinha começado. Oh, que festa para um cameraman, pensou Broke, avistando um garotinho de cinco anos com o boné dos Kings, olhando para dois fãs abraçados. Ela desceu os degraus lentamente atrás de Claire, deixando seus olhos gravarem tudo. Gostava do tamanho do estádio, do barulho, do cheiro de umidade, da multidão se esbarrando, das cores. Bandeiras brancas e azul marinho dos Kings eram abanadas. Crianças comiam algodão doce cor de rosa. Um adolescente fazia charme para uma bonita loura à sua frente, que fingia estar interessada. Abruptamente, Broke parou, colocando uma das mãos sobre o ombro de Claire. Aquele não é Brighton Boyd? Claire olhou para a esquerda e viu o ator vencedor do Oscar comendo amendoins de um saco de papel. Sim, vamos ver agora, está aí a nossa fileira. Ela entrou e então ergueu a mão amigável para o ator antes de se sentar. Este lugar é muito bom, observou Claire sentindo-o satisfeita. Estamos bem perto da terceira base aqui. Ainda olhando para tudo ao mesmo tempo, Broke se acomodou na cadeira. O coliseu em Roma, pensou, devia ter proporcionado a mesma sensação na época dos gladiadores. Se ela fosse fazer uma propaganda sobre beisebol, não seria sobre o jogo, mas sobre a multidão. O giro geral da câmera, com um som baixo, que gradualmente aumentava de volume enquanto a câmera se aproximava. Então, bom contra barra volume total, efeito total. Clichê ou não, aquilo era essencialmente americano. Aqui está a querida. Claire atirou dos pensamentos, entregando-lhe um cachorro quente. Por minha conta. Obrigada. Após uma boa mordida, Broke continuou com a boca cheia. Quem faz as prepagandas do time, Claire? Apenas concentri-se na terceira base, aconselhou Claire enquanto dava um gole na cerveja. Sim, mas, a multidão gritou quando o time da casa entrou no campo. Broke observou os homens assumirem suas posições, vestidos de branco, com bonés azul marinhos e meias de beisebol. Eles não pareciam tolos, pensou enquanto os fãs continuavam vibrando. Em vez disso, pareciam heróis. Ela focou no homem da terceira base. Parks estava de costas quando chutou um pouco de terra ao redor da base. Mas Broke não se esforçou para ver o rosto dele. No momento, não precisava disso. O corpo era o bastante. Calculou L-86M, um pouco surpresa pela altura. Não mais do que 75 quilos, porém não magro. Ela inclinou os cotovelos na grade de proteção, descansando o queixo nas mãos. Ele é esbelto, pensou. Exibirá bem as roupas. Parks abaixou-se para uma bola rebatida, então a devolveu para o Interbases. Por um instante, os pensamentos de Broke se dispersaram. Alguma coisa se introduziu em sua análise profissional, e ela rapidamente reprimiu. O jeito como ele se movia, pensou. Como um gato. Não. Broke meniou a cabeça. Não, ele era todo másculo. Ela esperou inconscientemente prendendo a respiração quando ele recebeu uma outra bola rebatida. Ele se movia de forma relaxada, aparentemente sem esforço, mas ela sentia um controle rígido quando ele andava, se abaixava, se inclinava. Eram movimentos flexíveis dos pés, pernas, quadris e braços. Um dançarino possuía o mesmo tipo de flexibilidade perfeita depois de praticar uma rotina básica por anos. Se pudesse mantê-lo em movimento, pensou Broke, não importaria se Parks não pudesse dizer seu próprio nome diante da câmera. Havia uma sexualidade inesperada em cada gesto. Estava lá quando ele erguia o corpo, preguiçosamente querendo receber uma bola. Poderia dar certo, afinal de contas, refletiu ela, enquanto seus olhos percorriam o corpo atlético, estudavam os cachos louros que saíam pelas laterais do boné. Poderia. Então ele se virou. Broke encontrou-se olhando fixamente para o rosto dele. Era longo e esbelto como o corpo, lembrando um pouco os gladiadores sobre os quais pensara mais cedo. Porque Parks estava concentrado, a boca carnuda e bonita se encontrava séria. Os olhos, quase do mesmo tom do boné azul marinho que os integrantes do time usavam, estavam pensativos. Ele parecia feroz, quase um guerreiro, definitivamente perigoso. Qualquer coisa que ela tivesse esperado, não tinha sido aquele rosto incrivelmente sexy ou sua reação a isso. Alguém o chamou da arquibancada. Abruptamente ele sorriu, transformando-se em um homem acessível e amigável com um charme todo especial. Os músculos de Broke relaxaram. O que você acha dele? Um pouco atordoada, Broke se recostou na cadeira e destraidamente mordeu seu cachorro quente. Pode dar certo, murmurou ela. Ele se move com flexibilidade. Pelo que ouvi falar, disse Claire secamente, você ainda não viu nada. Como sempre, Claire estava certa. Na primeira entrada, Parks mergulhou para pegar a bola na linha da terceira base para a última eliminação. Então rebateu a quarta, uma rebatida simples para o campo esquerdo, que ele estendeu para uma dupla. Parks jogava, pensou Broke, com o entusiasmo de uma criança e com a incrível determinação de um veterano. Ela não precisava entender nada sobre o jogo para saber que a combinação era imbatível. Em movimento, era um prazer observá-lo. Relaxada agora, impressionada por suas primeiras impressões, Broke começou a considerar as hipóteses. Se a voz de Parks seria tão boa quanto todo o resto. Bem, isso ainda seria descoberto. Após comer um outro cachorro quente, ela reassumiu sua posição inclinando-se contra a grade. Os kings estavam ganhando de dois a um na quinta entrada. A multidão estava frenética. Broke decidiu que usaria algumas cenas de ação de Parks em câmera lenta. O ar estava quente e parado no campo de beisebol. Uma brisa esporádica fazia as bandeiras balançarem e refrescava os espectadores que estavam nas arquibancadas altas. Porém, abaixo, sob as luzes, o ar estava denso. Parks sentia o suor escorrer por suas costas enquanto se posicionava no gramado do campo. Hernandes, o arremessador, estava atrasado em relação ao rebatedor. Parks sabia que Haters era um rebatedor forte que puxava para a esquerda. Ele se plantou atrás da base e esperou. Viu o arremesso, uma bola rápida na altura da cintura, ouviu o estalo do bastão. Naquele milésimo de segundo, tinha duas escolhas. Pegar a bola que vinha em sua direção com força total, ou acabar com um furo no peito. Ele pegou, e sentiu a vibração de poder percorrer seu corpo antes de ouvir os gritos da multidão. Uma pegada rotineira, diria a maioria das pessoas. Parks estava surpreso que a bola não o tivesse carregado para fora do estádio. Ainda resta algum couro em sua luva? Perguntou Interbases enquanto eles voltavam para o banco. Parks lhe deu um sorriso antes de estudar rapidamente a multidão nos assentos. Seus olhos encontraram os de Broke, surpreendendo a ambos. Em reação, Parks diminuiu o ritmo levemente. Aquele era um rosto, pensou, que um homem poderia ver todos os dias. Ela parecia um pouco com uma aristocrata do século XVIII, com cabelos longos e espessos, e pele rosada de uma inglesa. Ele sentiu o estômago se contrair instantaneamente. Aquele rosto exalava sexo proibido e maravilhoso. Mas os olhos... Parks não deixou de fitá-los por um momento sequer enquanto se aproximava do banco. Os olhos eram acinzentados e diretos como uma flecha. Ela o encarou de volta, sem piscar ou enrubecer, não sorrindo como a maioria das fãs teria feito, ou desviando o olhar quando eram tímidas. Ela apenas o encarava, pensou Parks, como se o estivesse dissecando. Com uma onda simultânea de irritação e curiosidade, entrou no banco. Pensou sobre ela enquanto estava sentado no banco. Ali a atmosfera estava tensa. Cada jogo era importante agora, se quisessem manter a liderança da liga. Parks sofria uma pressão pessoal para tentar atingir uma média de 400 rebatidas por ano. Isso era algo em que se esforçava para não pensar. Mas era constantemente lembrado do fato pela imprensa. Observou o rebatedor de largada ser posto para fora e pensou sobre a ruiva na arquibancada atrás da terceira base. Por que ela o olhara daquele jeito? Como se estivesse imaginando como ele ficaria numa caixa de troféu. Traguejando baixinho, Parks se levantou e colocou seu capacete de rebatedor. Era melhor tirar a mente da mulher da arquibancada e se concentrar no jogo. O ritmo de Hernandes estava diminuindo, e os Kings precisavam de algumas corridas para garantir. O segundo rebatedor bateu raso para a direita e ganhou a primeira base. Parks foi se posicionar no círculo. Estendeu os braços sobre a cabeça, as mãos apoiadas no taco. Sentia-se relaxado, aquecido e pronto. Sem poder resistir, desviou os olhos para a esquerda. Não podia ver Broke claramente daquela distância, mas ainda sentia que ela o olhava. Uma nova onda de irritação o assolou. Quando o terceiro rebatedor foi eliminado com uma bola pega no ar, Parks se aproximou da área da caixa. Qual era o problema dela, afinal? Perguntou-se enquanto treinava um movimento de rebatida. Teria sido mais simples se ele pudesse rotulá-la como uma típica fã de beisebol, mas não havia nada típico no rosto dela, ou naqueles olhos. Plantando os pés no chão, ele se agachou na posição e esperou pelo arremesso. Veio com altura e suavidade. Parks rebateu um instante antes de a bola cair. Friamente saiu da caixa e ajustou o capacete antes de assumir sua posição novamente. A bola seguinte errou o canto e igualou a contagem. A paciência era a essência do talento de Parks. Ele podia esperar, mesmo sob pressão, pelo arremesso que queria. Então a esperou pegando uma outra bola e um strike. A multidão estava gritando, suplicando por uma rebatida válida, mas ele se concentrou no arremessador. A bola veio para ele a uns 50 quilômetros por hora, mas Parks já tinha calculado isso. E era exatamente o que queria. Ele girou batendo em cheio na bola. Soube no momento em que ouviu o estalo. Assim como o arremessador, que viu seu segundo strike voar para fora do campo. Parks percorreu as bases enquanto a multidão vibrava. Reconheceu o tapinha nas costas do treinador da primeira base com um sorriso rápido. Ele jamais perderá seu prazer infantil em rebater bolas longas. Quando rodeou a segunda base, automaticamente procurou por Broke. Ela estava sentada, o queixo apoiado na grade de proteção, enquanto a multidão saltava e gritava ao seu redor. Lá estava a mesma calma intensidade nos olhos acinzentados. Nenhum brilho de congratulação. Nenhum prazer. Irritado, Parks tentou encará-la enquanto contornava a terceira base. Os olhos dela não desviaram quando ele se virou para o completar. Ele cruzou a home plate excitado pela corrida e furioso com uma desconhecida. Isso não é maravilhoso? Claire sorriu para Broke. Este é o 36, o home run de Parks nesta temporada. Um jovem muito talentoso. Ela sinalizou para um vendedor ambulante a fim de comprar outra bebida. Ele estava olhando para você. Ahn! Broke não estava disposta a admitir que sua pulsação acelerara com cada contato visual. Conhecia o tipo dele bonito, bem-sucedido e sem coração. Encontrava-os todos os dias. Ele vai ficar bem na câmera. Claire riu com o prazer confortável de uma mulher se aproximando dos 50 anos. Ele ficaria bem em qualquer lugar. Em resposta, Broke deu de ombros quando o jogo foi para sua sétima entrada. Ela não prestou atenção ao placar ou aos outros jogadores enquanto observava Parks com intensidade. Continuou com os braços sobre a grade, o queixo nas mãos, os pés com botas cruzados. Havia alguma coisa nele, pensou. Algo além dos óbvios atrativos físicos, da sexualidade básica. Eram aqueles movimentos relaxados encobrindo a disciplina. Era isso que ela queria capturar. A combinação faria mais do que vender as roupas de Marco. Iria triplicar as vendas. Tudo o que tinha de fazer era guiar Parks Jones e fazê-lo seguir os passos. Broke o faria balançar um taco de beisebol em roupas de esporte imaculadamente sofisticadas. Talvez andar a cavalo na praia em jeans de Marco. Cenas atléticas. Ele era perfeito para isso. E se ela pudesse convencê-lo, Parks faria algumas cenas com mulheres. Não queria os olhares usuais de adoração ou reconhecimento. Mas alguma coisa diferente e divertida. Se os roteiristas pudessem criar isso e se Jones fosse capaz de aceitar qualquer tipo de instrução. Recusando-se a pensar negativamente, Broke disse a si mesma que conseguiria aquilo. Dentro de um ano, todas as mulheres desejariam Parks Jones e todos os homens o invejariam. A bola foi rebatida alta e estava fazendo uma curva para fora. Parks correu atrás dela, chegando à arquibancada quando a bola caiu no meio da multidão, quatro fileiras para trás. Broke encontrou-se cara a cara com ele, perto o bastante para sentir o leve aroma ao miscarado do suor, que escorria pela lateral do rosto bonito. Os olhos dele se encontraram de novo, mas ela não se moveu, em parte porque estava interessada, em parte porque estava paralisada. Apenas transparecia de seus olhos um pouco de curiosidade. Atrás deles, houve gritos de triunfo quando alguém agarrou a bola fora como um troféu. Furioso, ele olhou para ela. Seu nome? Perguntou em voz baixa. Ele tinha aquela expressão feroz e perigosa no rosto novamente. Broke esforçou-se para falar com calma. Broke. O nome inteiro, murmurou Parks, pressionado pelo tempo e irado consigo mesmo. Observou uma sobrancelha fina se erguer e descobriu-se querendo tirar Broke dali. Gordon, replicou ela suavemente. O jogo acabou? Parks estreitou os olhos antes de se afastar. Broke o ouviu falar baixinho. Está só começando. Capítulo 2 Broke estivera esperando o telefonema. Afinal de contas, ele sabia seu nome completo, e seu nome estava na lista telefônica. Mas não esperava que fosse acontecer às 6 horas e 15 da manhã de um domingo. Grog de sono, ela tateou em busca do telefone, conseguindo pegar o sem-fio enquanto a base caía pesadamente no chão. Alô? Murmurou sem abrir os olhos. Broke Gordon? Um? Ela se deitou de novo no travesseiro. Sim, aqui é Parks Jones. Instantaneamente alerta, Broke abriu os olhos. A luz estava suave e fraca com o amanhecer, e alguns pássaros começavam a cantar. Ela tateou para achar o despertador de corda ao lado da cama, e fez uma careta quando viu que horas eram. Reprimindo uma torrente de ofensas, manteve a voz suave e sonolenta. Quem? Parks mudou o telefone para a outra mão e franziu o senho. Parks Jones, terceira base. O jogo dos Kings da outra noite. Broke bocejou afufando o travesseiro sem pressa. Oh, foi tudo o que ela disse, mas um sorriso travesso curvou-lhe os lábios. Ouça. Quero ver você. Nós vamos voar de volta depois do jogo em Nova York esta tarde. Que tal um jantar? Por que ele estava fazendo isso? Perguntou a si mesmo enquanto andava de um lado para o outro no pequeno quarto de hotel. E por que, em nome de Deus, não estava fazendo aquilo com um pouco mais de estilo? Jantar, repetiu Broke sem demonstrar interesse, enquanto sua mente trabalhava com rapidez. Não era típico de Parks esperar que uma mulher não tivesse planos que não pudessem ser alterados para satisfazê-lo? Seu primeiro instinto foi recusar friamente, mas seu senso de ridículo a venceu. Bem, começou ela, e fez uma pausa. Talvez. A que horas? Apanho você às nove, respondeu Parks, ignorando-o talvez. Se não conseguia tirar uma mulher da cabeça por três dias, descobriria por quê. Tem um endereço. Tudo bem. Sparks, às nove. Parks corrigiu ele seco e desligou. Deitando-se novamente no travesseiro, Broke começou a rir. Ainda estava de excelente humor quando se arrumou para a noite. Entretanto, pensou que era uma pena que o arquivo que lera sobre Parks não contivesse um pouco mais do que todas aquelas estatísticas de beisebol. Alguns detalhes pessoais teriam lhe dado mais vantagens. O que Parks Jones teria a dizer se soubesse que estava levando sua futura diretora para jantar? Perguntou-se. De alguma forma, Broke não achava que ficaria muito satisfeito quando soubesse que ela omitira aquela pequena informação. Mas o cenário todo era bom demais para perder. E havia o fato de que ele tocará alguma coisa em seu interior, da qual ela queria se livrar antes que começassem a trabalhar juntos. Enrolada numa toalha de banho, Broke ponderou sobre que roupa usaria. Não saía muito com homens. Escolha própria. Experiências anteriores influenciaram sua atitude em relação aos homens. Se eram bonitos e charmosos, Broke fugia deles. Tinha somente 17 anos quando conhecer ao primeiro garoto bonito e charmoso. Ele tinha 22, e acabará de sair da faculdade. Quando fora ao restaurante em que ela trabalhava, Clark fora simpático e generoso com uma gorjeta. Tudo começara com o cinema uma ou duas noites por semana, então um piquenique no parque durante a tarde. O fato de ele não estar trabalhando não perturbará Broke na época. Ele dizia querer esperar o verão acabar antes de procurar um emprego. A família de Clark era de Boston, conhecida e requintada. O requinte, ele havia explicado com um humor insolente que a fascinara, queria dizer que eles possuíam muitas heranças, mas pouco dinheiro imediato. A família tinha planos para ele, sobre os quais Clark se sentia indiferente graças às despreocupações típicas da juventude. Mencionava a família de vez em quando, avós, irmãs, com um humor que falava de uma intimidade que Broke invejava quase dolorosamente. Clark podia zombar deles, ela percebia, porque era um deles. Ele alegava necessitar de um pouco de liberdade, alguns meses para relaxar depois do regime rígido da faculdade. Queria entrar em contato com o mundo real antes de escolher a carreira perfeita. Jovem e carente de afeto, Broke absorvera tudo o que ele lhe dizia, acreditado em cada palavra. Ele a encantara com uma instrução que ela sempre tinha desejado, mas nunca fora capaz de ter elogiava-a, dizendo-lhe que era linda e doce. Então a beijava como se estivesse sendo sincero. Houvera tardes na praia com pranchas de surf alugadas, e Broke mal notava que pagava por elas. E quando ela lhe entregará sua inocência com um misto de excitação, vergonha e medo, Clark parecerá satisfeito com isso. Rira do seu jeito embaraçado e ingênuo e fora gentil. Na época, Broke achará que nunca tinha sido tão feliz. Quando Clark sugerira que morassem juntos, Broke concordara de imediato, querendo cozinhar e limpar para ele, ansiando em acordar e dormir ao seu lado. O fato de que seu salário miserável e gorjeta sustentavam a ambos não passava por sua mente. Clark falava de casamento da mesma forma que falava de trabalho, vagamente. Eram coisas para o futuro. Algo muito prático que pessoas apaixonadas não deviam se preocupar tanto. Broke concordara, feliz e otimista com o que acreditava ser seu primeiro lar de verdade. Um dia, eles teriam filhos, pensava. Meninos com o rosto bonito de Clark, meninas com os enormes olhos castanhos dele. Crianças com avós em Boston, que sempre saberiam quem eram seus pais e onde ficava seu lar. Por três meses, Broke trabalhara arduamente, guardando parte de seu salário para um futuro do qual Clark sempre falava, enquanto ele perseguia o que chamava de seus estudos e sistematicamente rejeitava todos os empregos anunciados no jornal, alegando que não eram adequados. Broke só podia concordar. Para ela, Clark era inteligente demais para um trabalho manual, importante demais para uma posição comum. Quando o emprego certo aparecesse, sabia que ele aceitaria, e então escalaria até o topo em sua carreira. Às vezes, ele parecia impaciente e mal-humorado. Como sempre tivera de roubar sua própria privacidade, Broke o deixará ter a dele. E quando ele saía de seus momentos privados, sempre se encontrava cheio de energia e planos. Vamos aqui, vamos ali. Não, hoje. O dia seguinte era sempre muito distante para Clark. Para Broke, pela primeira vez em 17 anos, o hoje era especial. Tinha alguma coisa, alguém, que lhe pertencia. Enquanto isso, trabalhava por longas horas, cozinhava para ele e guardava suas gorjetas num pequeno pote de remédios em uma prateleira da cozinha. Uma noite, Broke tinha ido para casa depois de um longo turno, para descobrir que Clark partirá, levando consigo seu pequeno aparelho de televisão branco é preto, sua coleção de discos e seu pote de remédios. Um bilhete estava em seu lugar. Broke, recebi um telefonema de casa. Meus pais estão me pressionando. Eu não sabia que a pressão começaria tão cedo. Eu deveria ter lhe dito antes. Mas suponho que pensei que isso acabaria passando. Uma velha tradição familiar. Uma união com minha prima em terceiro grau, como em matrimônio. Nossa, isso parece arcaico. Mas é como minha família funciona. Shelly é uma boa garota. O pai dela tem uma conexão com o meu. Eu e Shelly somos noivos há alguns anos. Mas ela ainda está em Smith. Então isso não parecia importante. De qualquer forma, vou entrar para os negócios da família dela. Executivo Júnior com uma possibilidade de me tornar vice-presidente em cinco anos ou algo assim. Não há como lutar contra a família, dinheiro e a praticidade meticulosa da Nova Inglaterra, querida, especialmente quando eles continuam me lembrando de que sou herdeiro. Quero que saiba que nesses últimos meses tive mais espaço para respirar do que já tive em muito tempo e suponho, do que terei em um tempo ainda mais longo. Sinto muito sobre a TV e as coisas, mas eu não tinha dinheiro para a passagem aérea. E não era o momento certo para dizer aos meus pais que gastei todas as minhas economias. Vou lhe pagar de volta assim que puder. Continuo desejando que as coisas fossem diferentes, mas fui encostado contra a parede. Você foi maravilhosa, Broke, realmente maravilhosa. Seja feliz, Clark. Broke tinha lido a carta duas vezes antes que todas as palavras fossem registradas. Ele partirá. Suas coisas materiais não haviam importado, mas ele sim. Clark foi embora e ela estava sozinha, novamente, porque não tinha se formado em Smith, nem possuía uma família em Boston, ou um pai que pudesse oferecer um bom emprego a alguém que ela amasse, de modo que Clark a escolhesse. Ninguém nunca a escolhera. Broke chorara até que não houvesse mais lágrimas, incapaz de acreditar que seus sonhos, sua confiança e seu futuro tinham sido destruídos em um instante. Então crescerá rapidamente reprimindo seu idealismo. Nunca mais seria ousada. Nunca mais competiria com mulheres que possuíam todas as vantagens. E não trabalharia como uma escrava num pequeno restaurante, a fim de ganhar o bastante para viver num apartamento de um quarto com pintura descascada. Ela rasgar o bilhete em pequenos pedacinhos, depois lavar o rosto com água gelada até que todos os traços de lágrimas desaparecessem. Andando pelas calçadas com todo o dinheiro que sobrar em seu bolso, Broke viu-se diante da Thornton Productions. Havia entrado com uma atitude agressiva, de maneira hostil, passando pela recepcionista e entrando no departamento de pessoal. Saíra de lá com um emprego novo, não ganhando muito mais do que ganhava atendendo mesas, mas com uma nova ambição. Suberia na vida. Uma coisa que a traição de Clark lhe ensinara era que podia depender apenas de uma pessoa, ela mesma. Ninguém mais ganharia sua confiança ou a faria chorar novamente. Dez anos mais tarde, Broke tirou um vestido preto e justo do armário. Era um traje altamente sofisticado que comprará principalmente para os eventos sociais que faziam parte de sua profissão. Ela tocou a seda e a sentiu. O vestido era perfeito para sua noite com Parques Jones. Enquanto dirigia pelas montanhosas ruas de Los Angeles, Parques considerou suas ações. Pela primeira vez em sua carreira, tinha permitido que uma mulher o distraísse durante um jogo. E aquela nem mesmo tentará. Pela primeira vez, havia telefonado para uma estranha de uma distância de 5 mil quilômetros a fim de marcar um encontro. E ela nem mesmo sabia quem ele era. Pela primeira vez, estava planejando sair com uma mulher que o deixará totalmente furioso sem ter dito mais do que algumas palavras. E se não fosse pela viagem profissional na noite seguinte à do jogo no estádio Kings, teria ligado para Broke antes. Procurara pelo número dela no aeroporto em seu caminho para pegar o avião que o levaria a Nova York. Trocou de marcha na subida ao fazer uma curva. Durante todo o voo para casa, tinha pensado sobre Broke Gordon, tentando classificá-la. Modelo ou atriz, concluíra. Ela possuía o rosto para isso. Não era realmente linda, mas com certeza, única. A voz lembrava um rouco sussurro. E Broke não soara muito feliz ao telefone naquela manhã, recordou com expressão pensativa quando pisou no acelerador. Não havia lei que dizia que o cérebro precisava combinar com uma aparência intrigante, mas alguma coisa nos olhos dela naquela noite. Parks reprimiu o sentimento que tinha estudado, pesado e calculado. Um coelho surgiu à sua frente e parou, hipnotizado pelos faróis do carro. Parks freou, desviou e praguejou quando o animal correu de volta para a margem da estrada. Tinha uma fraqueza por pequenos animais que seu pai nunca entenderá. Mas até aí, seu pai havia entendido muito menos sobre um garoto que escolhera jogar beisebol em vez de assumir uma lucrativa posição de poder na Parkinson Chemicals. Parks diminuiu a velocidade para verificar sua localização, então virou na estrada escura que levava à pequena propriedade cercada por árvores. Gostou do lugar instantaneamente, o isolamento, o som melodioso dos grilos. Era um pequeno pedaço de terra a 35 minutos de Los Angeles. Talvez ela não fosse tão pouco inteligente, afinal, ele parou seu MG conversível atrás do Datsun de Broke e olhou ao redor. O gramado precisava ser aparado, mas só tinha a acrescentar ao charme rural da casa. Era uma estrutura pequena, com muitos vidros e uma varanda circular. Ele ouviu o barulho de água do riacho estreito que corria atrás da casa. Havia um aroma de verão, de flores cuja fragrância forte não podia identificar, e uma aura inexplicável de paz. Encontrou-se desejando que não tivesse de dirigir de volta para um restaurante lotado e com luzes brilhantes. Ao longe, um cachorro começou a latir freneticamente, enviando ecos para enfatizar a vastidão. Parks desceu do carro, perguntando-se que tipo de mulher escolheria uma casa distante dos confortos da cidade. Havia uma aldrava antiga de latão no formato da cabeça de um porco do lado direito da porta. Aquilo fez sorrir quando bateu. No momento em que ela abriu a porta, Parks esqueceu todas as dúvidas que o perseguiram durante o trajeto pelas montanhas. Desta vez, achou que ela parecia uma feiticeira sedutora. A pele clara em contraste com um vestido preto, um amuleto pesado de prata entre os seios. Os cabelos estavam puxados para trás das têmporas com dois pentes, e caíam de maneira selvagem até os quadris. Os olhos possuíam a cor de fumaça, as pálpebras estavam escurecidas por alguma maquiagem brilhante e sutil. Ela não usava batom. Ele sentiu um perfume que o fez pensar em harens do leste da Índia, seda branca e roucas risadas femininas. Olá! Broke estendeu a mão. Foi necessária muita força de vontade para completar o gesto casual. Como ela poderia saber que seu coração dispararia com a visão dele? Aquilo era tolice, porque já tinha imaginado como Parques ficaria em roupas sofisticadas. Precisava fazer isso se planejava filmá-lo. Mas de alguma maneira, ele parecia mais alto e mais esbelto, até mesmo mais másculo de calça e paletó. E de alguma forma, o rosto era ainda mais atraente na parca-luz sombreada da varanda da frente. Seus planos de convidá-lo para um drink foram cancelados. Quanto antes estivessem no meio de uma multidão, melhor. Estou faminta, disse ela quando dedos fortes se fecharam sobre os seus. Vamos? Sem esperar resposta, saiu e fechou a porta. Parques a conduziu para o carro, então se virou. De saltos, Broke ficava quase da sua altura. Quer que eu suba a capota? Não. Broke abriu a porta de seu lado. Gosto do ar fresco. Ela se recostou e fechou os olhos, enquanto ele ligava o motor e começava a voltar em direção à cidade. Parques dirigia rapidamente, mas com o controle estudado que Broke sentirá nele desde o começo. Uma vez que velocidade era uma de suas fraquezas, ela relaxou e aproveitou. O que você estava fazendo no jogo na outra noite? Broke sentiu o sorriso curvar seus lábios, mas respondeu suavemente. Uma amiga tinha alguns ingressos. Pensou que eu pudesse achar interessante. Interessante? Parques meneou a cabeça com a palavra. E você achou? Oh, sim, apesar de ter esperado que fosse ser tedioso. Não notei nenhum entusiasmo particular de sua parte, comentou ele, lembrando-se do olhar calmo e direto. Pelo que recordo, você não se moveu durante as nove entradas. Não precisei, retornou ela. Você já estava fazendo bastante. Parques lhe enviou um olhar rápido. Por que você estava me olhando fixamente? Broke considerou por um momento e então optou. Pela verdade. Eu estava admirando seu corpo. Ela se virou com um meio sorriso. O vento soprou os cabelos no seu rosto, mas Broke não se incomodou em afastá-los. É um corpo muito bonito. Obrigado. Ela viu um brilho de humor nos olhos dele que a agradou. Foi por isso que concordou em jantar comigo? Broke sorriu mais amplamente. Não, apenas gosto de comer. Por que você me convidou? Gostei do seu rosto. E não é todo dia que uma mulher me olha como se fosse me amoldurar e me pendurar na parede. Verdade? Ela lhe deu uma piscadela inocente. Pensei que isso fosse algo muito típico em sua profissão. Talvez. Ele tirou os olhos da estrada a tempo bastante para encontrar os dela. Mas você não é típica, é? Broke arqueou uma sobrancelha. Sabia que ele lhe dera o que ela considerava o maior elogio de todos? Talvez não, murmurou. Por que pensa assim? Porque Broke Gordon também não sou típico. Ele saiu da área coberta de árvores e entrou na estrada. Broke decidiu que era melhor ter cuidado. O restaurante era grego, com comida picante, aromas exóticos e violinos. No momento em que Parks lhe serviu um segundo copo de ouso, Broke ouviu um garçom com um avental respingado de gordura cantar vigorosamente enquanto servia sovla que, como sempre, a atmosfera mexeu com ela. Envolvida, assistiu e absorveu tudo ao redor, enquanto conseguia comer uma refeição saudável. No que está pensando? Parks quis saber. Ela ofitou desconcertada pela intensidade do olhar dele. Olhos que seduziam com suavidade. Que este é um lugar alegre, disse ela. O tipo que parece ser administrado por uma família feliz. Moma e papa na cozinha mexendo em molhos, uma filha grávida cortando vegetais enquanto o marido serve no bar. Tio Estefos atende mesas. A imagem formada o fez sorrir. Você vem de uma família grande? Imediatamente a luz desapareceu dos olhos dela. Não. Sentindo uma barreira, Parks a contornou. O que acontece quando a filha tem o bebê? Ela o coloca num berço no canto e fatia mais vegetais. Broke cortou um pedaço de pão na metade e deu uma mordida. Muito eficiente. Uma mulher bem-sucedida tem de ser. Recostando-se, Parks girou seu drink no copo. Você é uma mulher bem-sucedida? Sim. Ele inclinou a cabeça, observando a luz da vela brincar na pele dela. Em quê? Broke deu um gole de seu drink, apreciando o jogo. No que faço? Você é um homem bem-sucedido? No momento, sim. Parks deu um sorriso. Um que dava um ar jovial ao seu rosto. Jogar beisebol é uma profissão estável. Uma bola pega uma trajetória errada. O arremessador manda algumas perto de você. Não se pode prever quando uma queda vai começar ou parar. Ou pior, por quê? Aquilo se parecia um pouco com a vida para ela. E você tem muitas quedas? Uma já é demais. Dando de ombros, ele colocou o copo sobre a mesa novamente. Já tive mais do que uma. Com sua primeira curiosidade genuína, Broke se inclinou à frente. O que você faz para sair de uma? Troco tacos. Troco a posição dos tacos. Ele deu de ombros de novo. Mudo de dieta a rezo. Tento celibato. Ela riu, um som quente e delicioso. O que funciona melhor? Um bom ataque. Ele também se inclinou à frente. Quer ver um? Quando a sobrancelha dela se arqueou, ele ergueu um dos dedos para traçá-la. Broke sentiu um tremor interno pelo corpo todo. Acho que passo. De onde você é? Murmurou ele, a ponta do dedo descendo pelo rosto e traçando a linha do maxilar. Sabia que a pele de Broke seria macia assim. De nenhum lugar em particular. Broke estendeu a mão para pegar o copo, mas ele a cobriu com a sua. Todo mundo vem de algum lugar. Não, discordou ela. A mão dele era mais firme do que Broke imaginara, os dedos mais fortes. E o toque era gentil. Nem todo mundo. Pelo tom de voz, Parks percebeu que ela estava falando a verdade, e Broke viu isso. Ele roçou um polegar no pulso delicado, descobrindo a pulsação firme ali apesar de acelerada. Fale-me sobre você. O que quer saber? Tudo. Broke riu, mas foi totalmente sincera quando respondeu. Não conto tudo para qualquer pessoa. O que você faz? Sobre o quê? Ele deveria estar exasperado, mas se pegou sorrindo. Sobre o trabalho para começar. Oh, eu faço propagandas, replicou ela em tom leve, sabendo que ele concluiria que ela trabalhava diante das câmeras. O jogo continha um aspecto travesso que a agradava. Também farei isso em breve, disse ele com uma careta rápida. Você gosta? Eu não faria se não gostasse. Parks lhe enviou um olhar atento, então a sentiu. Não, você não faria. Você não parece muito ansioso para tentar fazer comerciais, comentou Broke, tirando a mão da dele. O contato prolongado com Parks, ela descobriu, dificultava sua concentração, e a concentração lhe era vital. Não quando tenho de recitar algumas falas tolas e usar roupas de outras pessoas. Preguiçosamente, ele brincou com uma mecha dos cabelos dela, enrolando-a no dedo, enquanto continuava fitando-lhe os olhos. Seu rosto é fascinante e mais encantador do que lindo. Quando a vi no estádio, pensei que você parecia uma mulher do século XVIII. O tipo que tem uma fila de amantes ansiosos. Com um murmúrio baixo de humor, Broke se inclinou para mais perto. Este foi o primeiro ataque, Sr. Jones, o aroma feminino parecia ter se intensificado pelo calor da vela. Ele se perguntou se cada homem no restaurante não estava ciente do perfume. E dela? Não. Seus dedos se apertaram brevemente, quase como um aviso nos cabelos ruivos. Quando eu fizer o meu primeiro, você não precisará perguntar. Instintivamente, Broke se afastou, mas seus olhos permaneceram calmos. A voz continuou suave. É justo. Definitivamente, ela o colocaria num filme com mulheres, decidiu. Morenas ardentes, para contrastar. Você monta? Perguntou abruptamente. Monto. Cavalos. Sim, respondeu ele com uma risada curiosa. Por quê? Apenas curiosidade. E quanto a voo livre em Asa Delta? A expressão de parque se tornou mais intrigada do que divertida. Isso é proibido no meu contrato, assim como esquiar ou correr de carro. Ele não confiou no traço de humor nos olhos dela. Posso saber que jogo você está fazendo? Não. Podemos comer a sobremesa? Broke lhe deu um sorriso brilhante, deixando-o ainda mais desconfiado. Claro. Observando-a, parque sinalizou para o garçom. Trinta minutos depois, eles atravessaram o estacionamento para o carro dele. Você sempre come assim? Quis saber, parques. Sempre que tenho a chance. Broke se acomodou no assento do passageiro, então estendeu os braços acima da cabeça num movimento preguiçoso e inconscientemente sensual. Ninguém que não tivesse trabalhado num restaurante poderia apreciar totalmente comer em um. Ela gostara da comida e da noite. Talvez pensou tivesse gostado de estar com parques porque haviam passado três horas juntos e ainda não se conheciam. O mistério adicionava uma pitada de tempero. Em poucos meses, eles iriam se conhecer bem. O diretor não tinha escolha se não penetrar o mundo interno de um ator. E era o que parques seria. Gostasse disso ou não. Por enquanto, Broke escolheu aproveitar o momento, o mistério e a breve companhia de um homem atraente. Quando parques se sentou ao seu lado, inclinou-se para lhe segurar o queixo na mão. Ela lhe encontrou os olhos serenamente. E com aquele toque de humor que estava começando a frustrá-lo. Você vai me contar quem é? Estranho, pensou Broke. Que ele tivesse o mesmo entendimento da noite que ela. Ainda não decidi, disse Broke com sinceridade. Vou vê-la novamente? Ela lhe deu um sorriso enigmático. Sim. Cuidadoso com o sorriso e com a rápida concordância dela, parques ligou o motor. Não gostava de saber que ela estava brincando com ele. Não mais do que gostava de saber que teria de voltar para mais. Conhecia uma variedade de mulheres, desde as frias sofisticadas até as tietes pegajosas. Havia inúmeras diferenças entre os extremos, mas Broke e Gordon não parecia se encaixar em nenhuma delas. Possuía uma sexualidade esnobe, assim como uma vulnerabilidade suave. Embora seu primeiro instinto tivesse sido levá-la para a cama, agora se descobria querendo mais. Queria remover as camadas da personalidade de Broke e estudá-las, uma a uma, até que a entendesse completamente. Fazer amor com elas seria apenas parte da descoberta. Eles fizeram o trajeto de carro em silêncio, enquanto uma música suave tocava no rádio. Broke estava com a cabeça inclinada para trás, olhando para as estrelas, sabendo que aquela era a primeira vez em meses que relaxava num encontro amoroso, e não queria analisar o motivo. Parques não achava necessário quebrar o silêncio confortável com conversa, assim como não achava necessário dar aquelas indiretas previsíveis de como gostaria de acabar a noite. Ela sabia que não haveria uma luta física no acostamento da estrada, ou uma discussão embaraçosa quando chegassem à porta de sua casa. Parques era seguro, decidiu e fechou os olhos. Parecia que tudo daria muito certo, afinal de contas, seus pensamentos começaram a ir para a sua agenda do dia seguinte. O movimento do carro a acordou, ou melhor, a falta do movimento. Broke abriu os olhos para encontrar o MG parado dentro de sua propriedade, o motor desligado. Virando a cabeça, viu Parques relaxado no assento, observando-a. Você dirige muito bem, murmurou ela. Geralmente não confia o suficiente em ninguém para adormecer num carro. Ele havia gostado dos momentos de quietude enquanto a observava dormir. A pele de Broke parecia etérea à luz da lua, extremamente clara com um leve rubor nas faces. O vento desembarassara os cabelos ruivos, de modo que Parques sabia como eles ficariam espalhados sobre um travesseiro após uma noite de paixão ardente. Mais cedo ou mais tarde veria aquilo, determinou-se, depois que suas mãos os acariciassem. Desta vez é você quem está me olhando fixamente, assinalou Broke. E ele sorriu. Não um sorriso que ela passará a esperar, mas um sorriso lento e perturbado, que lhe deixava os olhos escuros e perigosos. Suponho que ambos teremos de nos acostumar com isso. Inclinando-se, ele abriu a porta. Broke não enrijeceu ou mudou de posição quando Parques roçou o corpo contra o seu, mas simplesmente observou. Como se, pensou Parques, ela estivesse considerando suas palavras com muito cuidado. Ótimo, concluiu quando saiu do carro. Desta vez Broke teria alguma coisa na qual pensar. Gosto deste lugar. Parques não a tocou enquanto percorriam o caminho que levava a casa, embora Broke tivesse esperado que ele lhe pegasse o braço ou a mão. Tive uma casa em Malibu uma vez. Não mais. O lugar ficou muito movimentado. Ele deu de ombros enquanto subiam os degraus da varanda. Os passos de ambos ecoavam na noite. Se vou viver fora da cidade, quero um lugar onde não tropeço no vizinho o tempo todo. Não tenho este problema aqui. Ao redor deles, a área verde estava escura e silenciosa. Havia apenas o som do riacho e a música dos grilos incansáveis. Há um casal que mora a quatrocentos metros daquele lado. Broke gesticulou para o leste. Recém-casados que se conheceram num seriado de televisão. Encostando-se contra a porta, ela sorriu. Não temos nenhum problema em ficar longe do caminho um do outro, acrescentou com um suspiro, sentindo-se relaxada e com sono. Obrigada pelo jantar. Quando ofereceu uma das mãos, perguntou-se se ele aceitaria ou ignoraria e a beijaria. Esperava que a última opção acontecesse. Até mesmo se perguntou com curiosidade como seria sentir a pressão dos lábios dele nos seus. Parque sabia o que ela esperava e os lábios de Broke, como tinham feito desde o começo, o tentaram. Mas achou que era hora de ela ter alguma coisa inesperada. Pegando-lhe a mão, inclinou-se à frente. Viu nos olhos acinzentados que Broke aceitaria seu beijo com prazer. Em vez disso, tocou os lábios no rosto dela. Com o roçar da boca aberta de parques sobre sua pele, Broke apertou-lhe os dedos. Geralmente via beijos e abraços de forma distante, como se por trás de uma câmera, imaginando sem paixão, como a cena ficaria no filme. Agora não via nada, mas sentia. Ondas turbulentas de desejo pareciam percorrer sua pele, embora ele não a tocasse. Apenas a mão forte cobrindo a sua, os lábios quentes na sua face. Vagarosamente observando-lhe os olhos ardentes, parques foi para outra face, movendo os lábios com a mesma leveza, como uma pena. Broke sentiu as ondas aumentarem, até que estavam ecoando em sua cabeça. Ouviu um gemido baixo, inconsciente de que vinha de si mesma. Quando o desejo a dominou, virou a boca procurando pela dele, mas parques subiu por sua pele, beijando-lhe as pálpebras, de modo que se fechassem. Enfeitiçada, ela permitiu que ele viajasse pelo seu rosto, deixando seus lábios tremendo em antecipação, sem serem satisfeitos. Broke testou a respiração quente de parques em seus lábios, sentiu o calor deles quando passavam perto, mas a boca sensual desceu para seu queixo, tocando provocativamente com a língua. Os dedos de Broke se afrouxaram nos dele. Rendição lhe era algo desconhecido, e ela não reconheceu o sentimento. Parques percebeu quando lhe prendeu o lóbulo entre os dentes. Seu corpo estava pulsando, doendo de vontade de pressionar-se contra ela e sentir a suavidade especial que somente as mulheres possuíam. Contra seu rosto, os cabelos exuberantes de Broke eram tão sedosos quanto a pele, assim como tão fragrantes. Foi necessário extremo controle para impedir que suas mãos mergulhassem naqueles cabelos, para não tomar aquela boca que esperava desejosamente pela sua. Ele lhe traçou a orelha com a língua e a sentiu tremer. Lentamente roçou beijos na testa e nas sobrancelhas delicadas enquanto seguia para a outra orelha. Mordiscou-a de levinho, deixando a língua deslizar sobre a pele sedosa, até ouvi-la gemer novamente. Ainda assim, evitou a boca de Broke, pressionando os lábios na pulsação do pescoço elegante, lutando contra a vontade de descer mais, sentir, provar o gosto da curva sutil dos seios abaixo da seda preta. A pulsação dela estava acelerada, assim como a respiração. Do alto das montanhas, um coiote o ivou para a lua. Uma excitação atordoante o inundou. Poderia tê-la agora. Sentir aquele corpo longo e flexível sob o seu, perder-se naqueles cabelos selvagens e maravilhosos. Mas não teria tudo dela. Necessitava de mais tempo para isso. Parques. Broke sussurrou o nome com voz rouca, excitando-o ainda mais. Beije-me. Gentilmente, ele pressionou os lábios no ombro dela. Estou fazendo isso. A boca de Broke parecia estar em chamas. Pensar a entender desejo, o sentirá muitas vezes no passado. Mas jamais tinha conhecido um desejo como aquele. Beije de verdade. Ele se afastou bastante para lhe ver os olhos. Não havia luz neles agora. Estavam opacos de desejo. Os lábios estavam entreabertos num convite, a respiração ofegante. Parques se inclinou para mais perto, mas manteve os lábios a centímetros dos dela. Da próxima vez, murmurou suavemente. Virando-se, deixou-a perplexa e esperando. Capítulo 3. Certo, linda, tente parecer como se estivesse gostando disso. Broke deu uma olhada para seu diretor de iluminação e recebeu um gesto de cabeça como resposta. Assentindo. E.J. filme de baixo para cima, começando pelos pés. Demore-se nas pernas. E.J. deu um sorriso brilhante, os dentes brancos contrastando com a pele morena. Com prazer, disse ele afavelmente, e focou sua câmera nas unhas pintadas de cor de rosa da atriz. Está muito calor, reclamou linda, mexendo na tira de seu biquíni minúsculo. Ela estava estendida sobre uma toalha na areia. Esbelta, loura e linda com um rico bronzeado que venderia um bronze ardor popular. Tudo que linda precisava fazer era parecer exuberante e preguiçosa, e falar que tinha um bronzeado paradisíaco. O biquíni faria o resto. Não transpire, ordenou Broke. Sua pele tem de parecer brilhante, não molhada. Quando filmarmos, conte até 6, então levante seu joelho direito, devagar. Depois conte até 12 e respire fundo, passe sua mão direita pelos cabelos. Diga a sua fala olhando diretamente para a câmera e pense em sexo. Dane-se o sexo. Estou fritando. Então vamos fazer isso numa única tomada. Tudo bem. Velocidade. Rodando e ação. E.J. moveu a câmera dos dedos dos pés pintados, subindo pelas pernas longas e delgadas, passando pelos quadris arredondados, barriga dourada e seios pequenos. Fechou a câmera no rosto de linda, boca carnuda, dentes claros e olhos azuis, então voltou para focá-la por inteiro. Tem um bronzeado paradisíaco, declarou linda. Corta. Broke passou uma das mãos sobre a testa. Embora ainda fosse de manhã, a praia estava muito quente. Pensou que podia sentir a areia queimando através da sola de seus tênis. Vamos colocar um pouco de vida nisso, sugeriu. Você tem de vender o produto com uma única fala e com seu corpo. Por que você não tenta? Questionou linda deitando-se de costas. Por que você está sendo paga e ou não? Replicou Broke e cerrou os dentes. Sabia que não podia perder o controle, especialmente com linda. O problema era que desde sua noite com Parks estava nervosa e impaciente. Respirando fundo, lembrou a si mesma que sua vida pessoal, se é que Parks Jones fazia parte dela, não poderia interferir com seu trabalho. Deu alguns passos e se abaixou ao lado da modelo zangada. Linda, sei que está um calor insuportável aqui hoje, mas trabalho é trabalho. Você é profissional ou não estaria aqui? Você sabe quão arduamente trabalhei no meu bronzeado para conseguir fazer esta propaganda de quinta categoria? Broke deu-lhe um tapinha no ombro, demonstrando empatia, compreensão e autoridade, tudo ao mesmo tempo. Bem, então vamos tornar esta propaganda um clássico. Passava do meio-dia quando conseguiram guardar o equipamento. E.J. foi para a caçamba da caminhonete que usava e pegou dois drinks de uma geladeira portátil. Aqui está, chefe. Obrigada. Broke pressionou a garrafa fria contra a testa antes de girar a tampa. O que havia com linda hoje? Perguntou. Ela pode ser um problema, mas nunca foi tão difícil tirar uma fala dela antes. Brigou com o namorado na semana passada. E.J. a informou antes de dar um grande gole em seu refrigerante de uva. Sorrindo, Broke sentou-se sobre a porta traseira aberta da caminhonete. Alguma coisa que você não saiba, E.J.? Nada. Ele se apoiou no carro ao seu lado, um dos poucos funcionários da Thornton que não era cauteloso com a tigresa, como Broke era apelidada. Você vai àquela festa chique dos de Marco esta noite? Sim. Ela deu um sorriso lento e estreitou os olhos de uma maneira que nada tinha a ver com o brilho ofuscante do sol. A festa seria sua chance de se vingar um pouco de Parks. Ainda podia se lembrar de como ficará parada na varanda, tremendo a luz da lua depois que o barulho do motor dele desaparecera. Vai ser excitante trabalhar com Parks Jones. E.J. Bebeu o resto do refrigerante de um gole só. O homem tem a melhor luva da liga e um taco que J. não vai lascar nunca. Conseguiu mais dois RBI's on. Tem a noite. Broke inclinou-se à frente e fez uma careta. Bom para ele. Você não gosta de beisebol? E.J. Sorriu, jogando a garrafa vazia na caçamba da caminhonete. Não. É preciso ter um pouco de espírito de equipe. Murmurou ele e lhe apertou o joelho de maneira. Amigável. Quanto melhor ele se sair, melhor será a nossa campanha. E se ele entrar na Odisséries? Se ele entrar na Odisséries, interrompeu Broke, teremos de esperar até outubro antes de começar a filmar. Bem, é J. coçou o queixo, isso é o show business. Broke tentou olhá-lo com seriedade, então riu e se levantou. Vamos voltar. Tem uma filmagem no estúdio esta tarde. Quer que eu dirija? Não. É J. fechou a porta traseira da caminhonete e se dirigiu para o assento do motorista. Gosto de viver. Você é tão medroso e ponto J. Sei disso, concordou ele alegremente. Tenho certo receio de viajar na velocidade da luz. Depois de colocar os óculos de lentes espelhadas no rosto, ligou a caminhonete, que falhou de maneira temperamental enquanto ele murmurava para o carro. Por que não compra um carro novo? Perguntou Broke. Você ganha um bom salário. Ele bateu no painel da caminhonete quando o motor pegou. Lealdade. Venho rodando com esta queridinha há sete anos. Ela ainda estará por aqui quando aquela sua máquina exibida estiver caindo aos pedaços. Broke deu de ombros e inclinou a cabeça para trás para beber o resto de seu drink. E.J. era seu único subordinado com quem ousava ter alguma intimidade, o que era provavelmente a razão pela qual ela não apenas permitia, como gostava dele por isso. Também o considerava o melhor homem com uma câmera na costa oeste. Ele vinha de São Francisco, onde o pai era diretor de um colégio, e a mãe possuía um salão de beleza popular. Ela os encontraram uma vez e se perguntara como duas pessoas tão meticulosas haviam criado um homem tão espontâneo e sem regras, com um gosto para mulheres voluptuosas e filmes de orçamento barato. Mas então, pensou Broke, ela nunca fora capaz de entender famílias. Sempre as via com perplexidade e nostalgia, como somente uma pessoa do lado de fora podia entender por completo. Acomodando-se no assento remendado, começou a planejar sua estratégia para a sessão da tarde. Eu soube que você foi a um jogo dos Kings uma noite dessas. E.J. percebeu o olhar rápido e penetrante dela, e começou a assobiar sem afinação. E daí? Encontrei Brighton Boyd numa festa algumas noites atrás. Trabalhei com ele em um especial de TV no ano passado. Bom sujeito. Broke lembrou-se de ter visto o ator sentado perto dela e de Claire no estádio. Colocou sua garrafa vazia no chão já cheio de lixo. E daí? Repetiu friamente. Um grande torcedor dos Kings continuou E.J., aumentando tanto o volume do rádio que tinha de gritar sobre o som de rock. Falou freneticamente sobre o Homer de Jones, num arremesso de dois triques. O homem rebate incrivelmente quando os corredores estão na base. Enquanto Broke permanecia silenciosa, E.J. batia as mãos no volante ao ritmo da música no rádio. Havia o brilho de ouro de um anel em seus dedos longos e morenos. Brighton disse que Jones olhou para você como um homem que foi atingido com um taco de beisebol. Este é Brighton, com seu estilo próprio de frasear as coisas. O Broke começou a achar o cenário do lado de fora da janela fascinante. Disse que ele foi direto para o seu assento, atrás de uma bola que saiu do campo. E falou alguma coisa com você. Broke virou a cabeça e olhou para os óculos espelhados de E.J. Você está me sondando, E.J.? Como se fosse possível tirar alguma coisa de você, Broke. Com toda sua astúcia. Sem poder evitar, ela riu. Sabia que se não fizesse nenhum comentário apenas causaria a especulação que gostaria de evitar. Em vez disso, estendeu as pernas à frente e tratou o assunto com leveza. Ele só queria saber meu nome. E... e nada. Para onde você foi com ele? Broke franziu o senho de leve. Eu não disse que fui a algum lugar com ele. Ele não pediu seu nome porque estava fazendo um recenseamento. Broke lhe deu um olhar frio e arrogante, que teria desencorajado qualquer outra pessoa. Você parece uma velha fofoqueira, E.J. Sim. Vocês saíram para jantar? Exatamente admitiu ela com um suspiro resignado. E isso é tudo. Ele não é tão inteligente quanto parece ser, então. E.J. sorriu. Ou talvez ele tenha achado estranho sobre começar alguma coisa com uma mulher que vai dirigí-lo. Ele não sabia. Broke se ouviu falando antes que pudesse se conter. Oh! Não contei a ele. Oh! Desta vez a sílaba foi prolongada e irônica. Não achei que fosse necessário, disse ela irritada. Foi um encontro estritamente social que me deu a oportunidade de planejar a melhor maneira de filmá-lo. Ah! Ela se virou no assento e cruzou os braços. Calha a boca e dirija, E.J. Claro, chefe. Por mim, ele pode pegar aquela gold glove e aquele bastão e... E.J. sentiu com um gesto de cabeça, divertindo-se. Você é quem sabe. Ele é arrogante, frio e não tem consideração. Deve ter sido uma noite e tanto, observou E.J. Não quero falar sobre isso. Broke chutou a garrafa vazia no chão. Tudo bem, disse ele amavelmente. Ele é aquele tipo de homem, continuou ela, que acha que as mulheres estão esperando para cair aos seus pés, apenas porque é razoavelmente atraente, bem-sucedido e com inteligência mediana. Para alguém que ganhou uma bolsa de estudos em Oxford, disse E.J. enquanto diminuía a velocidade para pegar uma saída. O quê? Ele ganhou uma bolsa em Oxford. Perplexa, Broke abriu a boca. E a fechou com força. Não é verdade. E.J. Deu de ombros com prazer. Bem, é isso que foi dito no Sports View. Supostamente, este é o motivo principal pelo qual ele não começou a jogar beisebol profissionalmente até estar com 22 anos. Provavelmente é apenas um exagero publicitário, murmurou ela, mas sabia que não acreditava nisso. Permaneceu silenciosa e pensativa durante o resto do trajeto para o estúdio. O palacete de Marco na Califórnia era deslumbrante. Broke decidiu que a propriedade tinha a dupla habilidade de fazer a mansão de Claire parecer simples e discreta. Era enorme, ofuscantemente branca com dois pátios internos. Um deles continha uma piscina em forma de gruta completa com uma cachoeira em miniatura, o outro era um jardim coberto, com aromas ricos e exóticos. Quando Broke chegou, pôde ouvir o som de arpas misturado com conversas. Pessoas estavam espalhadas pela casa, saindo ao ar livre e agrupadas em cantos. Passando pelo salão em tom dourado, ela sentiu o aroma de perfumes caros misturados e comida temperada. Havia o brilho de diamantes, o farfalhar de sedas e flechas de peles bronzeadas e bem cuidadas. Broke ouviu retalhos de conversas enquanto andava e procurava pelo buffet principal. Mas querida, ele simplesmente não pode continuar fazendo o seriado. Você ouviu em Mameson a semana passada? Ele vai cantar. Depois daquele fiasco na Inglaterra, está louco para retornar a Hollywood. Ele nunca se lembra de uma fala, nem que você o alimente com o texto por via intravenosa. Deixia com a pessoa responsável pelas roupas da filmagem. Minha querida, você já viu um vestido assim? Hollywood, pensou Broke com indiferença enquanto se servia do que restara do patê. Eu sabia que a encontraria aqui. Broke virou a cabeça enquanto espetava uma fatia de rosbife. Olá, Claire, conseguiu falar com a boca cheia. Festa boa. Suponho que sim, uma vez que você sempre as julga pelo cardápio. Claire a estudou longamente. Broke usava um macacão de camurça, suave e macio, com um cinto azul acinzentado grosso na cintura. Ela trançara os cabelos nas têmporas e os puxara para trás, deixando as mechas longas caírem nas costas, e algumas sobre as orelhas. Porque estivera distraída enquanto se arrumava, negligenciara a maquiagem e apenas se lembrará de escurecer os olhos. Como resultado, eles dominavam seu rosto pálido e de feições fortes. Como você pode usar as roupas mais estranhas e ainda ficar maravilhosa? Broke sorriu e engoliu em seco. Eu gosto da sua, disse ela, notando que Claire estava, como sempre, vestida com estilo num traje de voaia azul claro. O que eles têm para beber neste lugar? Com um suspiro, Claire gesticulou para um garçom de uniforme vermelho que passava e escolheu duas taças de champanhe. Tente se comportar. Os de Marcos são muito antiquados. Serei uma honra para a companhia, prometeu Broke e erguia uma das mãos, acenando em reconhecimento para um comediante que dirigira no comercial de um carro. Você acha que posso conseguir um prato? Coma mais tarde. O empresário do Sr. Jones está aqui. Quero que você o conheça. Detesto falar com empresários de estômago vazio. Droga. Ali está a Vera. Eu deveria saber que ela estaria aqui. Broke respondeu ao sorriso gelado da modelo de cabelos cor de mel, que era a personificação atual da aparência americana. O caminho das duas se cruzara mais do que uma vez, profissional e socialmente, e a antipatia mútua fora imediata. Guarde suas garras, aconselhou Claire. De Marco vai usá-la. Não comigo, disse Broke imediatamente. Aceito o jogador de beisebol, Claire, mas uma outra pessoa terá de frear Vera. Não gosto do meu veneno em pequenas doses. Nós discutiremos isso, murmurou Claire, então sorriu. Lee, estávamos justamente procurando por você. Lee Dutton, está é Broke Gordon. Ela vai dirigir Parks. Ela colocou a mão maternal no braço de Broke. Minha melhor diretora. Broke arqueou uma sobrancelha irônica. Claire era sempre muito generosa com elogios em público, e sovina atrás de portas fechadas. Olá, Sr. Dutton. Sua mão foi apertada com força, mas ligeiramente. Destraída, Broke flexionou os dedos enquanto o estudava. Ele era mais baixo que ela, e mais rechonchudo, com cabelos ralos e impressionantes olhos pretos. Uma criatura de primeiras impressões, ela gostou dele imediatamente. Um brinde a um relacionamento longo e de sucesso, anunciou Lee, e bateu a taça contra a dela de maneira exuberante. Parks está ansioso para começar. Está? Broke sorriu, lembrando-se da descrição de Parks sobre sua aventura em comerciais. Também estamos ansiosas para tê-lo conosco. Claire lhe lançou um breve olhar de aviso enquanto enganchava o braço no de Lee. E onde ele está? Broke e eu estamos ansiosas para conhecê-lo. Ele tem dificuldade em se livrar das mulheres. Lee deu um sorriso orgulhoso e apologético de um tio coruja. Mas os olhos em Broke eram perspicazes. Que embaraçoso para ele, murmurou ela com a boca dentro do copo. Mas suponho que ele consiga viver com isso. Broke, você realmente deve experimentar o patê. Claire sorriu-lhe através de dentes cerrados. Já experimentei, replicou Broke com facilidade. Conte-me mais sobre Parks, Sr. Duton. Não imagina como sou fã dele. Oh, você acompanha jogos de beisebol? Broke inclinou sua taça novamente. Bem, estávamos no estádio algumas semanas atrás, não é, Claire? E verdade, Claire não se incomodou em tentar encarar Broke desta vez, mas voltou-se para Lee. Você vai a muitos jogos? Não o bastante, admitiu ele, sabendo que um jogo estava prestes a acontecer. Mas por acaso, tenho alguns ingressos para o jogo de domingo, acrescentou. Fazendo uma anotação mental para conseguir alguns. Eu adoraria levar vocês duas. Antes que Broke pudesse abrir a boca, Claire a puniu sutilmente. Não há nada de que gostaríamos mais. Ele viu a rápida expressão mal-humorada de Broke antes que ela suavizasse as feições. Bem, lá está Parks agora. Lee o chamou em voz alta, fazendo cabeças se virarem antes que as conversas retornassem. A primeira reação de Parks quando viu Broke parada ao lado de seu empresário, e da mulher que conhecia como a dona de Thornton Productions foi de surpresa. Então experimentou a mesma onda de desejo que sentirá nas outras duas ocasiões em que a vira. Havia propositadamente deixado os dias passarem antes de contatá-la de novo, esperando que o poder do desejo diminuísse. Uma olhada para ela o informou de que não tinha funcionado. Aparentemente sem pressa passou pela multidão, parando para trocar algumas palavras quando alguém lhe tocou o braço, depois se afastando com gentileza. Ele aprenderá desde cedo como evitar ser encurralado em uma ocasião social. Em menos de dois minutos estava parado diante de Broke. Muito bem, pensou Broke. Ela respondeu ao sorriso de Parks cautelosamente, perguntando-se como seria a reação dele quando fossem apresentados. Sentiu um pequeno desconforto, mas o reprimiu. Afinal de contas, tinha sido ele quem a acordara de madrugada e a convidará para sair. Parks, quero que conheça Claire Thornton, a pessoa que vai produzir seus comerciais. Lee colocou uma das mãos sobre a de Claire, num gesto inconscientemente possessivo, notado apenas por Parks e Broke. Parks achou aquilo divertido, Broke achou irritante. Muito prazer, senhora Thornton. Ele queria dizer que tinha esperado uma mulher mal-humorada pelo que lera a seu respeito profissionalmente, e não uma mulher atraente de feições suaves e olhos azuis claros. Em vez disso, sorriu e aceitou a mão de Claire. Estamos ansiosas para trabalhar com você. Eu estava justamente dizendo ao Sr. Duton o quanto Broke e eu apreciamos o seu jogo contra os valiantes, algumas semanas atrás. Lembrando que ele perguntar o nome de Broke no estádio, Claire esperou pela reação. Oh! Então aquela era amiga dela, pensou ele, virando-se para Broke. Com um rosto tão único, concluiu, deveria fazer muitas prepagandas para Thornton. Olá novamente. Olá. Broke descobriu que sua mão estava sendo reivindicada e a estendeu. Dando um gole apressado no champanhe, esperou a bomba cair. Claire me garante que a Srta. Gordon é a melhor, disse Lee para Parks. Uma vez que vocês vão trabalhar juntos, provavelmente querem se conhecer melhor. Nós vamos? Parks deslizou o polegar ao longo da palma de Broke. Eu só poderia colocar a minha melhor diretora num projeto dessa importância, murmurou Claire, observando-os de perto. Broke sentiu o polegar interromper sua carícia casual, então os dedos dele se apertaram. Não houve mudança no rosto de Parks. Para conter um gemido de dor, ela engoliu o resto do champanhe. Então você dirige prepagandas, disse ele suavemente. Sim. Ela tentou liberar a mão, mas ele apertou ainda mais. Fascinante. Casualmente Parks tirou o copo vazio da outra mão dela. Com licença. Broke se descobriu sendo arrastada através da multidão de joias e sedas. Imediatamente acelerou os passos, de modo que parecesse estar andando com ele, em vez de sendo conduzida. Solte-me, sussurrou ela, sorrindo e gesticulando com a cabeça para um outro diretor. Você está quebrando a minha mão. Considere isso uma prévia do que está por vir. Parks a puxou, passando pelas portas francesas, esperando encontrar um lugar tranquilo. Havia uma banda formada por três pessoas no jardim, tocando música suave e romântica. Pelo menos uma dúzia de casais estava dançando. Parks praguejou, mas, antes que pudesse levá-la para um lugar mais privado do jardim, ouviu alguém chamar o nome dela. Imediatamente a puxou para seus braços. O contato com o peito sólido dele roubou fôlego de Broke. O braço forte ao redor de sua cintura a impediu de respirar. Ignorando o pequeno gemido de choque dela, Parks começou a balançar o corpo ao ritmo da música. Apenas a cena para ele, ordenou contra o ouvido de Broke. Não quero ser interrompido por nenhuma conversa fútil. Querendo respirar novamente, Broke obedeceu. Já estava planejando sua vingança. Quando o aperto dele se afrouxou um pouco, ela respirou fundo e exalou o ar com raiva. Seu! Não pense que pode me arrastar por aí só porque é o herói americano deste ano. Só vou aceitar uma vez, e só vou lhe avisar uma vez. Nunca mais me agarre desse jeito. Broke pisou no pé dele com força e foi recompensada por uma nova perda de fôlego. Você dança divinamente, senhorita Gordon, sussurrou Parks em seu ouvido. Mordescolhe o lóbulo não muito gentilmente. Entre fúria e dor, Broke sentiu um frio na barriga. Oh não, pensou, ficando tensa. Não novamente. A banda mudou para um ritmo mais agitado, mas ele continuou abraçando-a e dançando. Você terá de dar muitas explicações quando eu desmaiar por falta de oxigênio, ela conseguiu dizer. Quem diria que aquele corpo esbelto seria tão rígido, ou os braços flexíveis tão fortes? Você não vai desmaiar, murmurou ele, lentamente conduzindo-a para a extremidade do jardim. E é você quem precisa dar explicações. Ela foi liberada abruptamente, mas, antes que pudesse respirar, ele a estava puxando através de um grupo de pés de azaleia. Ouça seu tolo! E então ela estava no meio de luzes brilhantes e risadas. Sem pausar, Parks a levou para o centro do parou e para o pátio adjacente. Não havia música ali, exceto o som da água caindo na gruta, e somente alguns casais mais concentrados em si mesmos do que em um homem puxando uma mulher furiosa. Parks a arrastou para perto da piscina e para sombras atrás de um muro alto. Broke foi efetivamente prensada entre ele e as pedras lisas. Então você gosta de fazer jogos, murmurou Parks. Pela primeira vez, ela foi capaz de levantar o rosto e fitá-lo. Os olhos de Broke brilhavam à luz da lua. Não sei do que você está falando. Não. Ela esperara que ele ficasse irritado. Mas não uma fúria tão ardente. Uma fúria que estava nos olhos, nas linhas rígidas do rosto, na postura ereta do corpo. Quando Broke sentiu seu coração acelerar desconfortavelmente, a pena se tornou mais defensiva. Você tomou todas as iniciativas, acusou ela. Exigiu que eu lhe desse meu nome. Ligou para mim às seis horas da manhã e me convidou para sair. Tudo que fiz foi deixar Claire me arrastar para um jogo de beisebol. Ela fez uma tentativa de empurrá-lo e viu-se pressionada contra o muro por uma das mãos dele firme em seu peito. Você estava me avaliando, disse ele lentamente. No jogo no jantar. Diga-me, como eu me saí? Broke colocou uma das mãos sobre o pulso dele, a fim de afastar-lhe a mão de seu peito. E ficou surpresa quando o parques permitiu. Ela começou um discurso descuidado, que sabia que o irritaria. Você se move mais como um dançarino do que como um atleta. Isso será um fator positivo no filme. Sua constituição física é boa, e vai vender roupas. Você pode ser charmoso às vezes, e seu rosto é atraente sem ser bonito. Um rosto que poderia vender qualquer coisa. Possui certa sexualidade que atrairia mulheres que gostam disso nos homens. Elas são o alvo principal, uma vez que o sexo feminino ainda é a maioria que compra roupas de grife. O tom de voz dela fora estudado para irritar. Mesmo assim, parques não pôde evitar sentir-se enfurecido. Eu ganho uma classificação? Naturalmente. As palavras ditas entre dentes deram um imenso prazer a Broke. Aquilo era uma pequena vingança pela cena na varanda, mas era um pagamento de qualquer forma. Seu quociente de popularidade está bom no momento. Deve aumentar depois que a primeira propaganda for ao ar. Claire parece pensar que se você for para a old series e fizer alguma coisa extraordinária, poderia ajudar. Verei o que posso fazer. Disse ele secamente. Agora, por que você não me contou quem era? Eu contei. Parque se inclinou para mais perto. Ela sentiu o aroma picante da colônia sobre o cheiro de folhas de verão molhadas. Não, você não contou. Eu lhe disse que fazia prepagandas. Sabendo que eu concluiria que você era atriz. Suas conclusões são problemas seus. Broke falou e deu de ombros. Eu nunca disse que era atriz. Ela ouviu a risada abafada de uma mulher à distância e o barulho da água na piscina ao seu lado. As vantagens, pensou, não estavam a seu favor no momento. Não vejo que diferença isso faz. Não gosto de jogos, disse Parques, de maneira precisa, a menos que eu conheça os jogadores. Então não vamos jogar, retrucou Broke. Seu trabalho é fazer o que eu lhe disser. Nem mais, nem menos. Parques controlou uma onda de fúria e assentiu. Na filmagem. Ele pegou os cabelos na cintura de Broke e os deixou deslizar através de seus dedos. E fora dela? E fora nada. Broke colocou mais ênfase na última palavra do que pretendera. O que mostrava uma fraqueza que podia apenas esperar que ele não notasse. Não. Parques deu um passo à frente, de modo que ela teve de inclinar a cabeça para manter os olhos no nível dos dele. Não acho que gosto dessas regras. Vamos tentar as minhas. Broke estava pronta desta vez para se esquivar do ataque aos seus sentidos. Não permitiria que ele a seduzisse, que a fizesse tremer com aqueles beijos leves e provocativos em sua pele. Com o olhar frio e duro, desafiou-o a tentar. Ele retornou o olhar enquanto os segundos se arrastavam. Ela viu o brilho de desafio nos olhos de Parques, mas não viu a leve curva dos lábios. Homem algum jamais fora capaz de sustentar seu olhar por tanto tempo. Pela primeira vez em anos, sentiu uma fraqueza em sua defesa principal. Então, ele fez o que vinha querendo fazer desde o momento em que a vira. Entrelaçou as mãos nos cabelos ruivos exuberantes, deslizando-as ao longo dos fios macios antes de puxá-la contra si. Eles se entreolharam por mais um momento, mesmo enquanto Parques abaixava os lábios e saboreava-os dela. A visão de Broke nublou. Ela se esforçou para recuperar o foco, para se concentrar no sentido visual a fim de impedir que os outros fossem vencidos. Lutou para não sentir o ardor dos lábios dele, a mordida rápida e quase violenta de dentes que a tentariam a entreabrir os lábios. Não queria ouvir seu próprio gemido indefeso. Então a língua dele estava provocando, incitando a sua a responder, numa sedução totalmente diferente dos toques gentis da primeira vez. Broke lutou contra ele, mas seus movimentos apenas causaram mais calor com a fricção de seu corpo contra o de Parques. Gradualmente a característica do beijo mudou. A pressão rude tornou-se doce. Ele lhe mordiscou a boca como se a estivesse saboreando com gentileza, embora os braços continuassem a prendê-la com força. Broke perdeu até mesmo a visão nublada, e sua determinação para resistir desapareceu. Parque sentiu a mudança, a súbita docilidade dela. Aquela rendição o excitou. Broke não era uma mulher que abrisse mão do controle facilmente. Entretanto, nas duas vezes em que ele a abraçara, tinha conseguido fazê-la se render. Com gentileza de súbito percebeu-se ciente de que a raiva havia esvaira de seu corpo e sua boca. Era a gentileza que a seduzia, enquanto a força encontraria apenas uma força contrária. Agora ele não queria pensar, nem por um momento. Queria apenas se perder naquele corpo suave, no aroma delicioso que emanava dela, e no sabor ardente da boca maravilhosa. Tudo isso fazia parte da sedução feminina, apenas intensificada pela rendição de Broke. Ela sentiu o peso de seus próprios membros, a pulsação insistente entre as coxas, antes que os músculos relaxassem. Correspondeu ao beijo com paixão, desejando mais daquela mágica que a dança gentil de línguas e dentes proporcionava. As mãos másculas começaram a explorar seu corpo, sentindo-a por sobre o tecido macio. Ao senti-lo abrir o zíper estreito que corria de seu pescoço até a cintura, Broke se forçou a protestar. Não, as palavras saíram com a respiração ofegante quando os dedos dele deslizaram ao longo de sua pele. Parques lhe segurou os cabelos em uma das mãos, inclinando-lhe a cabeça para trás, de modo que seus olhares se encontrassem novamente. Preciso tocar você. Observando-a, ele deslizou os dedos sobre os seios, pausando brevemente em um dos mamilos enrijecidos, antes de descer a mão para o abdome reto e trêmulo. Um dia, vou tocar você inteirinha, murmurou, centímetro por centímetro. Vou sentir sua pele esquentar sob as minhas mãos. Os dedos retornaram aos seios de Broke, arrepiando-lhe a pele no caminho. Vou observar seu rosto quando fizer amor com você. Abaixando-se, ele lhe tocou os lábios com os seus novamente, saboreando a respiração entrecortada de Broke em sua boca. Muito lentamente subiu o zíper, deixando seus dedos roçarem ao longo da pele delicada. Posicionou as mãos nas costas dela até que os corpos de ambos se unissem de novo. Beije-me, Broke. Ele roçou o nariz contra o dela. Beije de verdade. Com o corpo formigando pelos toques de parques, excitada pelas palavras sussurradas, ela o beijou. Sua língua procurou a dele, sedenta pelos sabores que já se haviam infiltrado nela. Ele esperou pelas exigências de Broke e pela excitação, sentindo-as crescer enquanto o corpo dela ficava tenso contra o seu. Com o gemido de prazer, Broke entrelaçou os dedos nos cabelos dele, querendo trazê-lo para mais perto. Quando o parte soube que seu controle estava no fim, a afastou. Conhecera mais sobre ela, mas não o bastante. Ainda não. E não esqueceria que tinha algumas contas a acertar com Broke. Quando eu estiver diante da câmera é o seu jogo, as suas regras. Ele lhe segurou o queixo na mão, perguntando-se quantas vezes seria capaz de se afastar dela quando seu corpo estava doendo de vontade de tocá-la. Quando não, continuou. As regras são minhas. Broke respirou profundamente. Eu não faço jogos. Park sorriu, deslizando a ponta do dedo sobre a boca inchada de Broke. Todos fazem a corrigiu ele. Alguns fazem disso uma carreira e nem todos estão num campo de beisebol. Abaixando a mão, deu um passo atrás. Nós dois temos um trabalho a fazer. Talvez não estejamos muito empolgados com isso no momento, mas tenho a impressão de que não vai fazer muita diferença em quão bem você trabalha. Não, concordou Broke brevemente. Não vai. Posso detestá-lo e ainda assim fazê-lo parecer magnífico na tela. Ele sorriu. Ou me fazer parecer um tolo, se isso for conveniente para você. Broke não pode evitar um pequeno sorriso. Você é muito perspicaz. Mas você não vai fazer isso porque é profissional. Qualquer coisa que aconteça entre nós pessoalmente não vai mudar seu modo de dirigir o comercial. Farei o meu trabalho, declarou Broke quando rodeou. E nada vai nos acontecer pessoalmente. Ela olhou para cima quando uma amigável mão repousou sobre seu ombro. Suponho que teremos de esperar para ver quanto a isso. Parkes lhe deu um outro sorriso amigável. Você já comeu? Broke franziu o senho, desconfiada. Não. Ele lhe apertou o ombro de maneira fraternal. Vou pegar um prato para você. Capítulo 4 Broke não podia acreditar que estava passando uma linda tarde de domingo num jogo de beisebol. O mais peculiar era que estava gostando disso. Tinha total ciência de que estava sendo punida pelas observações levemente sarcásticas que fizera na festa dos de Marco. Mas após as primeiras entradas, descobriu que Billy em GS estava certa. Havia um pouco mais no jogo do que balançar um bastão e correr em círculos. Durante o primeiro jogo, Broke estivera muito envolvida pela atmosfera, pelas pessoas, e então por suas primeiras impressões de Parkes. Agora, abria a mente para o jogo em si e apreciava. Sendo uma sobrevivente, sempre que se deparava com alguma coisa que não queria fazer, simplesmente se condicionava a querer fazer aquilo. Não tinha paciência com pessoas que se permitiam sofrer quando era tão simples virar a situação a seu favor. Se não fosse possível se divertir, ela podia aprender. O fato de estar fazendo ambas as coisas a satisfazia. O jogo tinha mais sutileza do que percebera, e mais estratégia. Broke nunca deixava de se sentir intrigada por estratégias. Tornou-se óbvio que havia variáveis para a competição, dúzias delas, e um pouco de sorte contrabalançando com habilidade. Em um jogo como aquele, a sorte não podia ser negligenciada. Isso a atraía porque sempre considerará a sorte um aspecto tão vital para as vitórias quanto o talento, independentemente de qual fosse o jogo. E havia certos aspectos da tarde, além das jogadas strikes, que aumentavam seu interesse. A multidão não estava menos entusiasmada ou menos barulhenta que no primeiro jogo que Broke assistira no estádio Kings. Para dizer a verdade, refletiu, o povo parecia ainda mais animado. Até mesmo um tanto enlouquecido. Ela imaginou se os gritos e assobios deles assumiam um tom de delírio, porque o jogo estava empatado em lá e desde a primeira entrada. Lee dizia que aquilo era um exemplo de bom jogo defensivo. Lee Dutton era um outro aspecto da tarde que a intrigava. Ele parecia à primeira vista um homem inteligente e desalinhado, com um fraco sotaque do Brooklyn. Usava uma camisa de golfe e calça xadrez, o que apenas acentuava seu aspecto robusto. Broke o teria considerado um homem de meia idade de boa aparência, se não fosse pelos intensos olhos negros. Gostava de Lee, com uma pequena reserva, ele parecia estranhamente interessado em Claire. Ocorreu a Broke que ele encontrava muitas ocasiões para tocar. As mãos macias de Claire, o ombro arredondado, até mesmo o joelho coberto por gabardine. O que Broke achava mais interessante era que Claire não bloqueava as tentativas de avanço de Lee como de costume, com um sorriso gelado ou uma palavra sarcástica dita educadamente. Pelo que Broke podia ver, Claire parecia estar apreciando aquilo, ou talvez estivesse fingindo não notar por causa da importância da conta de Marco e de Parks Jones. Qualquer que fosse o caso, Broke determinou-se a ficar de olho na amiga e no empresário. Não era incomum para uma mulher que se aproximava dos 50 anos ser ingênua em relação aos homens e, consequentemente, suscetível. Para ser sincera, Broke tinha de admitir que gostava de assistir Parks jogar. Não havia dúvida de que ele se sentia à vontade no campo, os olhos sombreados por um boné, luva na mão. Assim como se sentirá à vontade, ela lembrou, na festa sofisticada no Palacete dos de Marco. Parks não parecerá deslocado no meio dos ricos e ostentosos, sorvendo champanhe de boa qualidade ou lidando com conversas típicas de tais eventos. E por que ficaria? Perguntou-se. Depois do último encontro deles, Broke se empenhar em descobrir mais sobre ele. Parks vinha de uma família próspera. Muito próspera. A Parkinson Chemicals era um conglomerado multimilionário de terceira geração, que lidava com tudo, de asperinas a combustível de foguetes. Ele nascerá com um berço de ouro à sua espera em casa e uma gorda carteira de ações à sua espera na corretora de valores. Suas duas irmãs tinham se casado bem. Uma com um dono de restaurante, que fora seu sócio no negócio antes de se tornar seu marido. E a outra com um vice-presidente das empresas Parkinson, que trabalhava na filial de Dallas. Mas o herdeiro dos Parkinson, o homem que continuaria o velho nome da família se apaixonara pelo beisebol. Uma paixão que não diminuíra durante seus estudos com bolsa na Universidade de Oxford, mas que fora apenas adiada. Ao se formar, Parks fora diretamente para o campo de treinamento dos Kings, pelos quais fora contratado. Broke se perguntava como a família dele se sentirá a respeito disso. Depois de menos de um ano de experiência no segundo time, fora escalado nos grandes campeonatos. E ali permanecerá por uma década. Portanto, Parks não jogava pelo dinheiro, pensou Broke, mas porque gostava do jogo. Talvez por isso jogasse com tanto estilo e firmeza. Ela lembrou também das impressões que tivera dele na festa dos de Marco. Charmoso, depois rude, depois casualmente amigável. E nada daquilo, concluiu, era uma representação. Acima de tudo, Parks Jones estava sempre no controle, dentro ou fora do campo. Broke respeitava isso, se identificava com isso. Ao mesmo tempo em que não podia deixar de imaginar como os dois lidariam com a necessidade de estar no comando quando começassem a trabalhar juntos. No mínimo, pensou enquanto mordia um pedaço de gelo, aquela seria uma associação interessante. Broke o observou, parado em cima da linha da segunda base enquanto o time oponente tirava um arremessador do campo. Parks começara a sétima entrada com uma rebatida simples de largada, então avançado para a segunda quando o próximo rebatedor chegou à primeira. Broke podia sentir a adrenalina da multidão pulsando. Enquanto isso, Parks falava preguiçosamente com a segunda base. Se eles conseguirem essa ali, estava dizendo, os Kings ganharão a divisão. Ele deslizou a mão sobre a de Claire. Nós precisamos dessas corridas. Por que eles trocaram de arremessador? Perguntou Broke, pensando no quanto ficaria furiosa se alguém a tirasse de seu trabalho antes que este fosse terminado. Há dois em campo e ninguém fora. Lee deu-lhe um sorriso paternal. Mitchell estava diminuindo o ritmo. Na última entrada ele levou duas bases por bolas, e só foi salvo de ter corridas anotadas por aquele arremesso que o campista central fez para a home. Enfiando a mão no bolso da camisa, tirou um charuto de um fino tubo protetor. Acho que você vai ver os Kings irem para o aquecimento na oitava entrada. Eu não trocaria um cameraman no meio de uma filmagem, murmurou Broke. Você faria isso se ele não pudesse mais fazer foco, contra-argumentou Lee, sorrindo. Com uma risada, Broke enfiou a mão no saco de amendoim que ele lhe ofereceu. Sim, suponho que sim. A estratégia se provou bem-sucedida, quando Reliel Mann, o que fora substituído, eliminou os três rebatedores seguintes, deixando Parles e os companheiros de seu time em base. As pessoas vaiaram, xingaram o árbitro e repreenderam os rebatedores. Ora, eis o espírito esportivo, comentou Broke, olhando por sobre o ombro quando alguém chamou o rebatedor, que terminou a entrada sendo posto para fora, de idiota, e de outros nomes bem menos gentis. Lee deu uma risada quando passou o braço casualmente ao redor dos ombros de Claire. Você deveria ouvi-los quando estamos perdendo, garota. O olhar intrigado que Broke deu a Claire com o gesto foi retribuído com suavidade. O entusiasmo vem de todas as formas, observou Claire. Com um sorriso para Lee, acomodou-se contra ele para assistir a próxima entrada. Definitivamente um casal estranho, pensou Broke, assumindo sua posição habitual com os cotovelos na grade. Parques não olhou em sua direção. Olhar a A apenas uma vez. No começo do jogo, quando havia entrado no campo. O olhar fora longo e direto antes que ele se virasse. E desde então, era como se nem mesmo soubesse de sua presença lá. Ela detestava admitir que aquilo a irritava, detestava admitir que teria gostado de travar uma silenciosa batalha de contatos visuais. Parques era o primeiro homem com quem Broke queria brigar, embora já tivesse brigado com muitos desde seu primeiro encontro ingênuo dez anos antes. Havia alguma coisa excitante no jogo mental, particularmente porque Parques possuía uma mente que ela tanto invejava quanto admirava. Lee estava certo, pois os Kings foram para a área de aquecimento quando o primeiro arremessador da entrada entregou duas bases por bolas com o homem fora. Broke. Sentou-se na beirada do assento para assistir Parques durante um intervalo. O que ele pensava quando estava ali? Se perguntou. Deus, o que eu não daria por um banho frio e uma cerveja gelada? Pensou Parques enquanto o sol esquentava sua nuca. Esperar a troca de arremessadores estava satisfeito com a escolha. Ripley fazia bem o que um arremessador reserva estava lá para fazer. Lançar a bola com força e rapidez. Ele deu uma olhada aparentemente preguiçosa em direção ao corredor na segunda base. Aquilo podia ser um problema, refletiu, fazendo uma rápida revisão mental das estatísticas de seu oponente. A habilidade de reter e evocar fatos sempre fora natural para Parques. E isso não acontecia apenas em relação ao beisebol. Basicamente, esquecia somente o que queria esquecer. O resto era armazenado na memória, esperando até que ele precisasse convocá-la. O truque havia alternadamente fascinado e enfurecido sua família e amigos, de modo que Parques geralmente mantinha isso em segredo. No momento, podia se lembrar da média de corridas de Ripley, da proporção de vitórias e derrotas, do número de rebatidas do homem que esperava para entrar na caixa do rebatedor e do aroma do perfume de Broke. Não esquecera de que ela estava sentada a poucos metros de distância. A consciência da presença de Broke lhe causava um calor interno, uma sensação não muito prazerosa. Era mais como uma pressão insistente, como o calor do sol em sua nuca. E mais uma razão pela qual ele desejava um banho frio. Observando Ripley fazer seus arremessos de aquecimento para o receptor, Parques se permitiu imaginar como seria despila, vagarosamente, à luz do dia, momentos antes que o corpo dela relaxasse em rendição, para depois pulsar pela excitação. Logo prometeu a si mesmo, então se forçou a tirar Broke da mente quando o rebatedor foi para a base principal. Ripley fez o primeiro arremesso, forte e reto. Parques sabia que Ripley não usava arremessos sofisticados, apenas a bola rápida e a curva. Ou ele superava os rebatedores, ou, com a chegada de arremessadores destros, Parques ficaria muito ocupado. Deu um outro passo atrás, posicionando-se no gramado por instinto. Notou que o corredor estava na liderança quando o rebatedor recebeu o próximo arremesso. O corredor estava quase na terceira base antes que a falta fosse dada. Ripley olhou rapidamente para a segunda base, deslizou os olhos para a primeira e lançou a próxima bola. A rebatida foi forte, quicando alto na terra diante da terceira base. Não houve como pensar, apenas agir. Parques saltou, conseguindo agarrar a bola bem a tempo. O corredor estava pulando de cabeça para a terceira base. Parques sequer teve tempo de admirar a coragem dele antes de tocar a base, eliminando o corredor. Ouviu o árbitro da terceira base gritar fora, enquanto saltava sobre o corredor e arremessava para a primeira base. Enquanto a multidão enlouquecia, Broke permaneceu sentada e assistindo. Nem mesmo notou que lhe dera um exuberante beijo em Claire. A queimada dupla que levará apenas alguns segundos a impressionara. Também ficará desconcertada ao descobrir que sua pulsação estava acelerada. Se fechasse os olhos, ainda podia ouvir os gritos da torcida, sentir o cheiro de cerveja e ver, em câmera lenta, os movimentos fortes e flexíveis do corpo de Parques. Ela não precisava de um replay para visualizar a extensão e o movimento dos músculos. Sabia que um jogador de beisebol precisava ser rápido e ágil. Mas quantos deles possuíam aquela graça de dançarino? Broke pegou-se fazendo uma anotação mental para levar uma câmera no próximo jogo, e percebeu que já tinha decidido voltar. Era Parques, perguntou-se, ou o beisebol que a estava atraindo de volta? Ele é demais, não é? Lee se inclinou sobre Claire para dar um tapinha nas costas de Broke. Demais, concordou Broke. Então virou a cabeça para olhá-lo. Este foi um jogo de rotina? Lee bufou. Para quem consegue controlar a tensão. Ele consegue? Enquanto fumava o charuto, Lee pareceu considerar. Deu a Broke um olhar longo e firme. No campo, declarou, assentindo com um gesto de cabeça, Parques é um dos homens mais controlados e disciplinados que conheço. É claro. Acrescentou com seu sorriso rápido. Eu lido com muitos atores. Que Deus os abençoe, disse Claire, e cruzou suas pernas curtas e delgadas. Creio que todos esperamos que Parques se dedique a essa carreira alternativa com a mesma energia que mostra no beisebol. Se Parques tiver 10% desta habilidade, Broke gesticulou em direção ao campo na frente da câmera, serei capaz de trabalhar com ele. Acho que você ficará surpresa com o que Parques é capaz de fazer. Comentou Lee secamente. Dando de ombros, Broke se inclinou sobre a grade novamente. Vamos ver se ele sabe ser dirigido. Broke esperou com atenção da multidão a contagiá-la, quando o jogo foi para a segunda metade da nona entrada ainda empatado em um a um. Nenhum dos times parecia capaz de quebrar a defesa do outro. Deveria ter sido chato, pensou ela, até mesmo tedioso, mas estava na beirada do assento, com o coração disparado. Queria que eles vencessem. Sentindo-se surpresa e culpada ao mesmo tempo, Broke conteve a tempo um xingamento ao árbitro da base do rebatidor por gritar o terceiro strike no rebatedor de largada. É apenas a atmosfera, disse a si mesma, franzindo o senho. Sempre absorvera demais a atmosfera ao seu redor. Mas quando o segundo rebatedor subiu, ela se pegou agarrando a grade de proteção, torcendo para que ele conseguisse uma rebatida válida. Podemos ter entradas extras, comentou Lee. Só há um eliminado, disse Broke, não se dando ao trabalho de se virar. Ela não viu o sorriso rápido que Lee deu a Claire. Em um arremesso com um homem na segunda base e um outro na terceira, o rebatedor acertou uma rebatida alta no centro, que aterrissou um pouco além da segunda base. Ao redor de Broke, os fãs ficaram frenéticos. Ele podia ter feito um home run pela maneira como o público estava reagindo, pensou ela, tentando ignorar sua própria pulsação acelerada. Desta vez, Broke não disse nada quando o arremessador foi eliminado. Como eles aguentavam a atenção, perguntou-se, observando os jogadores aparentemente relaxados enquanto o novo reserva se aquecia. Corredores conversavam preguiçosamente com seus oponentes. Ela pensou que se estivesse em uma competição, não seria tão amigável com o inimigo. A multidão se acomodou em um sussurro que se transformava num grito conjunto com cada arremesso feito. O rebatedor bateu uma bola com tanta força que Broke ficou impressionada com a velocidade com que o campista direito a devolveu para o campo. O rebatedor estava contente com uma rebatida simples, mas o corredor percorrer a distância para a terceira base com o tipo de velocidade enérgica que Broke admirava. Agora a multidão não se aquietava, mas continuava gritando de uma maneira que ecoava e reverberava quando o parques entrou para rebater. A pressão, pensou Broke, devia ser quase insuportável. Todavia, nada transparecia no rosto dele, exceto aquele tipo perigoso de concentração que ela vira uma ou duas vezes antes. Ela engoliu em seco, ciente de que seu coração estava batendo na garganta. Ridículo, disse a si mesma, então se rendeu. Vamos lá! Exclamou ela. Isola essa! Ele deixou passar o primeiro arremesso, uma curva lenta fora da zona de strike. A respiração que Broke estava prendendo foi exalada de maneira trêmula. A bola seguinte foi rebatida para fora e acertou forte a janela da tribuna de imprensa. Broke mordeu o lábio inferior e praguejou em silêncio. Parques friamente ergueu uma das mãos para pedir tempo e se abaixou para amarrar o sapato. O estádio ecoava com o nome dele. Como se estivesse surdo para os gritos, ele voltou à caixa para assumir sua posição. E rebateu alto e forte. Broke tinha certeza de que aquela era uma repetição do desempenho de Parques no primeiro jogo que ela assistira, então viu a bola começar a cair perto da cerca. Ele vai fazer um tag-up. Ela ouviu Lee gritando quando o campista central pegou o flea de Parques na zona de atenção. Antes que Broke pudesse praguejar, os fãs estavam gritando, não em fúria, mas em deleite. No momento em que o corredor cruzou a base principal, os jogadores do banco dos Kings entraram no campo. Mas Parques está fora, disse Broke, indignada. O flea de sacrifício anotou a corrida, explicou Lee. Broke lhe deu um olhar presunçoso. Eu notei. Apenas porque estudará algumas regras básicas do beisebol. Mas não me parece justo que Parques esteja fora. Rindo, Lee lhe deu um tapinha na cabeça. Ele ganhou outro RBI e a efêmera gratidão de um estádio cheio de torcedores dos Kings. Parques rebateu uma de três hoje. A média dele não vai cair muito. Broke não pensa muito em regras, comentou Claire, erguendo-se. Porque elas geralmente são feitas por pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo. Um tanto irritada consigo mesma por ter se envolvido tanto, ela se levantou, pendurando a bolsa de lona sobre um dos ombros. Não sei se Parques concordaria com você, disse Lee. Ele viveu seguindo regras durante a maior parte de sua vida. Isso se torna um hábito. Cada um tem seu jeito, murmurou ela casualmente. Perguntou-se se Lee sabia que Parques também era um homem que podia seduzir e quase despir uma mulher atrás da frágil cobertura de um muro de pedra no meio de uma agitada festa de Hollywood. Parecia-lhe que Parques era mais um homem que fazia suas próprias regras. Por que não descemos para o vestiário e damos os parabéns a ele? Alegremente, ele enganchou os braços em Clare e Broke, conduzindo-as através da multidão ainda a comemorar. Lee seguiu para o refúgio sagrado do estádio com uma combinação de segurança e poder. Havia repórteres em abundância, carregando microfones, câmeras e blocos de papel. Cada um deles atormentava ou elogiava um atleta suado, numa tentativa de conseguir um comentário. Na área reservada, Broke considerou o barulho tão alto quanto fora no estádio aberto. Portas de armários batiam, gritos reverberavam, risadas soavam num tipo de alívio eufórico. Cada homem sabia que a tensão retornaria muito em breve durante os jogos seguintes. Saboreariam a vitória do momento em sua totalidade. Sim, se eu não tivesse salvado o Biggs de um erro na sétima entrada, o primeira base falou para um repórter. Com humor seco, o jogo poderia ter sido totalmente diferente. Biggs Winterbases revidou jogando uma toalha úmida num companheiro de equipe. Snyder não consegue pegar uma bola a menos que ela caia em sua luva. O time é que o faz parecer bom. Eu salvei parques de 53 erros nesta temporada, replicou Snyder suavemente, tirando a toalha suada do rosto. Suponho que a força dele persiste. O problema é que alguns dos rebatedores são tão bons que continuam acertando a bola direto na luva de parques. Se você assistir ao tap do jogo de hoje, vai ver que mira fantástica eles têm. Alguém jogou um balde de água na cabeça dele, mas Snyder continuou sem quebrar o ritmo. Você deve notar quão bem eu mando a bola na luva do campista direito. Isso exige mais prática. Broke avistou parques, cercado por repórteres. O uniforme dele estava sujo, manchado de poeira, e o rosto não estava muito melhor. As manchas escuras sob os olhos lhe davam um aspecto levemente rude. Sem o boné, os cabelos cacheados pareciam escurecidos pelo suor. Mas o corpo e o rosto estavam relaxados. Um sorriso brincava nos lábios enquanto ele falava. Aquela intensidade de guerreiro desaparecera dos olhos escuros, notou ela, como se nunca tivesse existido. Broke poderia ter jurado que parques era incapaz de qualquer forma de brutalidade. Entretanto, era capaz, lembrou, e não seria sábio esquecer-se disso. Com apenas quatro jogos pela frente na temporada regular, declarou parques, ficarei satisfeito em encerrar o ano com a média de 387. Se você bater 500 nestes últimos jogos, parques deu um sorriso brando para o repórter. Teremos de ver quanto a isso. Um efeitinho para fora hoje e aquele fly de sacrifício teria sido um home run para vencer o jogo. Acontece. O que foi o arremesso? Bola curva por dentro, respondeu ele com facilidade. Um tanto alta. Você estava tentando um furbagê, parques? Ele sorriu novamente, a expressão mudando apenas de leve quando avistou Broke. Com o eliminado e corredores nos cantos, eu só quis manter a bola acima do solo. Qualquer bola para o fundo e o Kijinsky anota. A menos que ele queira o prêmio pé de chumbo. Prêmio pé de chumbo? Pergunte ao Snyder, sugeriu parques. Ele é o detentor atual. Com outro sorriso, parques efetivamente se afastou. Li. Ele a sentiu para seu empresário enquanto deslizava um dedo casual ao longo do braço de Broke. Ela sentiu as ondas de choque a percorrerem. E por pouco não se afastou num sobressalto. Senhora Thornton. É um prazer vê-la novamente. Seu único cumprimento para Broke foi um sorriso lento quando Li pegou as pontas dos cabelos entre o polegar e o indicador. Mais uma vez, ela pensou que era sábio lembrar que ele não era tão seguro quanto parecia. Um jogo fantástico, parques, anunciou Li. Você nos proporcionou uma tarde de divertimento. Nos esforçamos para agradar. Murmurou ele, ainda olhando para Broke. Claire e eu vamos sair para jantar. Talvez você e Broke queiram nos acompanhar. O que acham? Antes que Broke pudesse registrar a surpresa com o fato de que Claire ia sair com Li Duton ou formular uma desculpa para evitar o jantar a quatro, parques falou. Desculpe. Broke e eu temos planos. Virando a cabeça, ela estreitou os olhos para parques. Não me recordo de termos feito plano algum. Sorrindo, ele lhe puxou os cabelos de brincadeira. Você precisa aprender a anotar as coisas. Por que não espera? Estarei do lado de fora em meia hora. Sem lhe dar chance de protestar, parques saiu em direção aos chuveiros. Que audácia! Murmurou Broke apenas para receber uma discreta, porém forte, cotovelada de Claire. Uma pena que você não possa ir conosco, querida, disse ela docemente. Mas você não gosta de comida chinesa. E Li vai me mostrar sua coleção primeiro. Coleção? Broke repetiu inexpressivamente enquanto era conduzida por um corredor estreito. Temos uma paixão em comum. Claire deu a Li um sorriso rápido e, surpreendentemente, típico de quem estava flertando. Por arte oriental. Você pode achar o caminho de volta para a arquibancada? Não sou uma idiota completa. Murmurou Broke dando a Li um olhar cético. Bem, então vejo você na segunda-feira. Casualmente, Claire encaixou a mão no braço volumoso de Li. Divirta-se, criança. Li falou por sobre o ombro enquanto Claire o conduzia para longe. Muito obrigada. Enfiando as mãos nos bolsos, Broke começou a fazer o caminho de volta para a arquibancada diante da terceira base. Muito obrigada. Repetiu e olhou para o campo vazio. Havia o pessoal da limpeza, removendo a sujeira dos assentos e arredores com produtos de limpeza pesados. Mas, a não ser por isso, a enorme área aberta estava deserta. Achando isso estranhamente agradável, Broke notou que sua irritação desaparecia. Uma hora antes, a atmosfera estivera viva, vibrando com a torcida de milhares de pessoas. Agora estava serena, sem mais que um pequeno traço da multidão, o odor dos corpos que permaneciam no ar, restos de pipoca, alguns copos de papelão. Ela se reclinou contra a cadeira, mais interessada no estádio vazio do que no campo vazio. Quando fora construído, perguntou-se. Quantas gerações se comprimiram nos assentos e corredores para assistir a jogos? Quantos galões de cerveja viajaram ao longo das fileiras da arquibancada? Ela deu uma risadinha, achando graça de seus próprios devaneios bobos. Quando um jogador se aposentava, ia lá para assistir e recordar. Broke achava que parquizeria. O jogo concluiu, entraria no sangue. Nem mesmo ela havia sido imune a isso. Ou, pensou com ironia, a ele. Broke inclinou a cabeça, deixando os cabelos caírem para trás. As sombras se alongavam, mas o calor ainda era úmido e intenso como no meio da tarde. Ela não se importava. Detestava sentir frio. Por hábito, estreitou os olhos e se permitiu visualizar como abordaria o estádio num filme. Vazio pensou, com o eco dos torcedores, o som da bola raspando no taco, uma bandeira esquecida para flutuar na brisa. Usaria os trabalhadores de manutenção, recolhendo caixas de pipoca, copos e sacos. Poderia dar o título de reflexão tardia. E não seria anunciado se o time da casa deixará o campo derrotado ou vitorioso. O importante seria o aspecto de perpetuação do jogo, as pessoas que o jogavam e as pessoas que o assistiam. Broke sentiu a presença de Parkes antes de ouvi-lo. Apenas um instante. Mas o bastante para tirá-la de seus pensamentos e levar seus olhos em direção a ele e a cena que estivera imaginando desapareceu de sua mente. Ninguém nunca tivera o poder de fazer isso com ela. O fato de Parkes possuir tal poder a desnorteava quase tanto quanto a enfurecia. Para Broke, seu trabalho era a única estabilidade de sua vida. Nada nem ninguém tinha permissão de alterar aquilo. Na defensiva, endireitou a coluna, encontrando-lhe o olhar com firmeza enquanto ele caminhava em sua direção com aqueles passos longos e relaxados, que mascaravam mais de uma década de treinamento. Broke esperava que ele a cumprimentasse com alguma observação perspicaz. Estava preparada para isso. Considerou que Parkes poderia cumprimentá-la de maneira casual, como se a mentira que dissera no vestiário tivesse sido a mais pura verdade. Estava preparada para isso, também. Não estava preparada para que Parkes viesse em sua direção, enterrasse as mãos em seus cabelos e lhe desse um beijo longo, ardente e possessivo, enviando ondas de prazer por todo seu corpo. Um prazer que subjugou a surpresa, antes que esta fosse verdadeiramente capaz de se fazer presente. A boca de Parkes pressionou contra a sua num comando absoluto, que mal escondia um traço de desespero. Foi a esse desespero, mais do que a autoridade, que Broke se pegou respondendo. Sua necessidade de ser desejada era forte, algo que sempre considerará sua maior fraqueza. E estava fraca agora. Com o aroma exótico da pele de Parkes penetrando seus sentidos, o gosto único da boca e da língua, a sensação dos cabelos úmidos do banho em seus dedos. Lentamente Parkes se afastou, esperando que as pálpebras pesadas de Broke se abrissem. Embora os olhos dele não desviassem dos seus, Broke sentiu como se estivesse sendo observada dos pés à cabeça. — Quero você! Ele falou calmamente, embora a força do olhar estivesse de volta. — Eu sei! Parkes deslizou uma das mãos pelos cabelos dela, desde o topo até as pontas. — E terei você! — Firmando-se um pouco, Broke saiu dos braços dele. — Isso eu já não sei! Sorrindo, ele continuou a lhe acariciar os cabelos. — Não sabe! Não replicou ela com tanta firmeza que Parkes arqueou uma sobrancelha. Então considerou. — Bem, suponho que convencê-la pode ser uma experiência agradável. Broke inclinou a cabeça para liberar seus cabelos dos dedos insistentes de Parkes. — Por que mentiu para lhe sobre nós termos planos para esta noite? — Por que passei nove longas entradas pensando em fazer amor com você? Mais uma vez, ele dizia aquilo calmamente, sem nada além de um pequeno sorriso nos lábios, mas Broke percebeu que Parkes falava muito sério. — Bem, você é bastante direto. Você prefere as coisas assim, não é? — Sim, concordou ela, recostando-se novamente. — Então, deixe-me fazer o mesmo com você. — Vamos trabalhar juntos por diversos meses num projeto muito grande, que envolve um número de pessoas. — Sou boa no meu trabalho e pretendo fazer com que você seja bom no seu. — E daí? — Broke piscou com o tom divertido dele, mas continuou. — Daí que envolvimentos pessoais interferem no julgamento profissional. — Como sua diretora, não tenho intenção de me tornar sua amante, por mais breve que seja o período. — Breve? — Repetiu Parkes, estudando-a. — Sempre planeja a duração de seus relacionamentos de antemão? — Acho — continuou devagar — que você é mais romântica que isso. — Não me importo com o que você acha, contanto que entenda — respondeu ela. — Eu entendo — concordou Parkes, começando a compreender. — Você está se esquivando do assunto. — É claro que não. A raiva surgiu, sendo refletida em sua postura, nos olhos e na voz. — Estou lhe dizendo diretamente que não estou interessada. Se isso fere o seu ego, é uma pena. Parkes segurou-lhe o braço quando ela se levantou e tentou passar por ele. — Sabe, começou num tom cuidadoso que falava de uma raiva emergindo, você me enfurece. — Não consigo me lembrar da última vez em que uma mulher me afetou dessa maneira. — Isso não me surpreende — Brock desvencilhou o braço da mão dele. — Você esteve ocupado demais devastando as mulheres com seu charme. — E você tem medo demais de ser rejeitada para ter qualquer tipo de relacionamento. — Brock emitiu um som rápido e involuntário, como se tivesse sido atacada. Com as faces pálidas, olhos escuros, encarou antes de empurrá-lo de lado e subir a escada correndo. — Parkes a alcançou antes que ela chegasse à metade do caminho. — Apesar de girá-la com firmeza para fazê-la encará-lo, seu toque foi gentil. — Golpe baixo? — murmurou ele, sentindo compaixão e culpa ao mesmo tempo. — Não era comum perder o controle a ponto de dizer algo pelo que tivesse de se desculpar. Com olhos secos e magoados, Brock o fitou. — Desculpe. — Apenas me solte. — Brock. Ele queria puxá-la para seus braços e confortá-la, mas sabia que ela não aceitaria. — Sinto muito. — Não tenho o hábito de magoar as mulheres. — Aquilo não era charme, mas sinceridade. — Após um momento, ela suspirou longamente. — Tudo bem. — Costumo ser menos magoada do que isso. — Podemos nos desarmar. — Ao menos pelo resto do dia? — O quanto a magoara? Park se perguntou. — E quanto tempo levaria para ganhar sua confiança? — Talvez, retornou Brock cautelosamente. — Que tal um jantar? Ela respondeu com um sorriso antes que se desse conta. — Meu ponto fraco. Vamos começar por aí, então. — O que você acha de tacos? Ela permitiu que Park lhe pegasse a mão. — Quem paga? Eles se sentaram ao ar livre em uma movimentada franquia de fast food, com pequenas mesas de metal e bancos desconfortáveis. Barulhos do trânsito e sons de rádios de carros os rodeavam. Ela relaxava toda vez que comia, notou Parkes, imaginando se Brock tinha ciência de que baixava a guarda naqueles momentos. Ele achava que não. Sentia o mesmo tipo de relaxamento quando se sentava em um restaurante elegante, com vinho e comida exótica, ou em uma pequena lanchonete suja, com tacos simples e refrigerantes em copos de papel. Depois de lhe passar um outro guardanapo, Parkes decidiu sondar casualmente. — Você cresceu na Califórnia? — Não. Brock bebeu refrigerante pelo canudinho. — Você sim. Mais ou menos. Lembrando-se de como ela era habilidosa em evadir-se ou mudar de assunto, Parkes persistiu. — Por que se mudou para Los Angeles? — O clima é quente — replicou ela de imediato. — É uma cidade agitada. Mas você mora a quilômetros da cidade, no meio do nada. Gosto de ter privacidade. — Como sua família se sentiu quando você escolheu beisebol em vez de trabalhar na Parkinson's Chemicals? Ele sorriu um pouco, gostando da batalha por controle. Ficaram surpresos. — Apesar de eu ter dito a eles por anos o que pretendia fazer. Todavia, meu pai ainda acredita que seja uma fase. — O que sua família acha sobre você dirigir prepagandas? Brock colocou o copo sobre a mesa. — Não tenho família. Alguma coisa no tom dela o avisou de que aquele era um assunto delicado. — Onde cresceu? — Aqui e ali. Rapidamente, Brock começou a enfiar guardanapos usados dentro dos copos vazios. Parques lhe segurou a mão antes que ela pudesse se levantar. — Orfanatos? Com olhos escuros de raiva, Brock o encarou. — Por que você está pressionando? — Porque quero saber quem você é — disse ele suavemente. — Podemos ser amigos antes de nos tornarmos amantes. — Solte minha mão. Em vez de fazer isso, Parques lhe lançou um olhar curioso. — Eu a deixo nervosa? — Você me deixa furiosa. Replicou ela, esquivando-se de uma verdade com outra. — Não consigo ficar ao seu lado por mais de dez minutos sem me irritar. Parques sorriu. — Conheço a sensação. — Ainda assim é estimulante. — Não quero ser estimulada — disse Brock calmamente. — Quero conforto. Com meia risada, ele lhe virou a mão, roçando os lábios de leve sobre a palma. — Acho que não — murmurou ele, observando a reação dela por sobre as mãos unidas dos dois. — Você é muito cheia de vida para se contentar com o confortável. — Você não me conhece. — Este é exatamente o meu ponto. — Ele se inclinou um pouco para mais perto. — Quem é você? — O que fiz de mim mesma? Parques assentiu. — Vejo uma mulher forte e independente com muita energia e ambição. — Também vejo uma mulher que escolhe um lugar tranquilo e isolado para morar, que sabe rir com sinceridade, que perdoa com a mesma rapidez com que se zanga. Enquanto falava, Parques observou as sobrancelhas de Brock baixarem. Ela não estava mais furiosa, mas pensativa e cautelosa. Ele se sentiu um pouco como um homem tentando ganhar a confiança de um pombo que pode voar a qualquer momento ou escolher se aninhar na palma de sua mão. Ela trai o meu interesse. Após um momento, Brock exalou o ar longamente. Talvez, se lhe contasse um pouco sobre si mesma, considerou, ele não se aprofundaria no assunto. Minha mãe não era casada, começou. Eu soube que depois de seis meses ela ficou cansada de carregar um bebê para todo lado e me abandonou com uma irmã. Não lembro muito da minha tia. Eu tinha seis anos quando ela me entregou ao serviço social. O que me recordo bem é de ter passado fome e frio. Fui para meu primeiro lar adotivo. Brock deu de ombros e afastou o lixo sobre a mesa. Não era tão ruim. Fiquei lá por pouco mais de um ano antes de ser mandada para o próximo. Vivi em cinco lares adotivos ao todo entre seis e dezessete anos. Alguns eram melhores que outros, mas nunca senti que pertencia a lugar algum. Muito disso deve ter sido culpa minha. Brock suspirou. Não gostava de lembrar. Nem todos os pais adotivos aceitam crianças por dinheiro. Alguns, a maioria deles, emendou ela, são pessoas muito amáveis e gentis. Nunca senti que fazia parte de uma família, porque sempre soube que seria temporário, que meu irmão ou irmã do momento eram reais e eu era transitória. Como resultado eu era difícil. Talvez desafiasse as pessoas da casa em que estava no momento a me aceitarem, por quem eu era. Não por pena, por obrigação social ou pelos dólares extras que minha permanência com eles lhes traria. Nos meus dois últimos anos do ensino médio, vivi em uma fazenda em Ohio com um casal amável, cujo filho angelical puxava meus cabelos quando a mãe virava as costas. Brock fez uma careta. Parti assim que me formei no ensino médio. Trabalhei como garçonete em diversos lugares do país. Demorei quatro meses para chegar a Los Angeles. Ela encontrou o olhar calmo e firme de parques e subitamente se incendiou. Não sinta pena de mim. Aquele seria o maior insulto, pensou ele, pegando-lhe a mão rígida na sua. Eu não estava com pena. Estava me perguntando quantas pessoas teriam coragem de tentar fazer sua própria vida aos 17 anos, e quantas teriam a força para realmente conseguir. Nesta mesma idade, eu queria brilhar nos campos de treinamento na Flórida. Em vez disso, estava num avião a caminho da faculdade. Por que você tinha uma obrigação? Respondeu Brock. Eu não. Se tivesse tido a chance de fazer faculdade, ela parou. De qualquer forma, ambos temos uma década em nossas carreiras. E você pode ter muitas outras se quiser. Apontou parques. Eu não. Apenas mais uma temporada. Por quê? Ela quis saber. Você vai estar com 35 anos, completou ele com um sorriso amargo. Prometi a mim mesmo, 10 anos atrás, que era quando eu pararia. Não há muitos de nós capazes de jogar depois dos 40, como mais? Sim, é óbvio que você joga como um homem velho, retornou Brock secamente. Pretendo parar antes que isso aconteça. Pegando um canudinho, ela começou a dobrá-lo enquanto o estudava. Parar enquanto está ganhando? Essa é a ideia. Isso Brock podia entender. Desistir com metade de sua vida pela frente incomoda você? Pretendo fazer alguma coisa com a segunda metade da vida, mas às vezes isso me incomoda. Outras, penso em todas as noites livres de verão que terei. Você gosta de praia? Não vou com frequência, mas gosto. Ela pensou sobre a propaganda longa e quente que tinha acabado de filmar. Com exceções ocasionais acrescentou. Tenho uma casa em Maui. Inesperadamente, ele se inclinou, acariciando-lhe o rosto com dedos suaves e inegavelmente possessivos. Vou levá-la lá um dia. Parks meniou a cabeça quando Brock começou a falar. Não discuta, nós fazemos muito isso. Vamos dar uma volta de carro. Parks começou ela quando se levantou, falei sério sobre não querer envolvimento. Sim, eu sei. Então, ele a beijou demoradamente, enquanto ela estava em pé, com as mãos cheias de pratos e xícaras de papel. Capítulo 5 Fazia três dias que Brock não tinha notícias de Parles. Estava ciente de que a última sequência de quatro jogos da temporada regular seria fora da cidade. Sabia também, pelo que disser a si mesma ser simplesmente uma olhada casual na sessão de esportes do jornal, que Parks conseguirá mais três RBIs nos primeiros dois jogos. Enquanto isso, ela estava ocupada com os storyboards das primeiras pré-pagandas dele. A ordem era para que o primeiro comercial de 30 segundos fosse filmado antes dos play-off-e, a fim de tirar proveito da exposição de Parks na competição. Isso deixava Brock com pouco tempo para se preparar, com uma programação já exigente de filmagens em estúdio e locação, reuniões de pré-produção e edição. Mas o desafio como a comida lhe era vital. Fechada em seu escritório, com meia hora de sobra antes de ir para o estúdio, Brock leu o roteiro final para a primeira propaganda da de Marco. Casualmente inteligente, pensou aprovando. Tinha um mínimo de diálogo e uma persuasão gentil. Parks na base do rebatedor, rebatendo, vestido com roupas esporte e elegantes da grife de Marco, a cena se dissolvendo lentamente para a próxima, com ele vestido no mesmo traje, saindo de um rouse com uma morena provocante nos braços. Roupas para qualquer ocasião, e qualquer lugar, murmurou Brock. A minutagem fora checada e rechecada. O áudio, exceto pela fala de Parles em voice-over, já estava sendo gravado. Tudo o que precisava fazer era conduzi-lo ao longo dos passos. O sucesso para vender o produto dependia de sua habilidade e do charme dele. Era justo, pensou, e pegou a xícara de café frio quando uma batida soou a porta. Sim, Brock voltou para a primeira página, dando uma olhada rápida nos ângulos de câmera. Entrega para você, Brock. A recepcionista colocou uma longa caixa branca de uma floricultura sobre sua mesa abarrotada. Jenkins pediu que eu a avisasse que o trabalho de Larder foi editado. Você pode querer checar. Certo, obrigada. Curiosa, Brock franziu o senho por sobre o topo do roteiro, fitando a caixa de flores. Ocasionalmente recebia um telefonema de agradecimento ou uma carta de um cliente particularmente satisfeito com uma propaganda, mas não flores. Se bem que houvera o ator da propaganda de carro esporte no ano anterior, lembrou. O que estava na terceira esposa. Ele hora divertia, hora irritava Brock, mandando-lhe buquês de rosas toda semana. Mas seis meses tinham se passado desde que ela o convencera de que estava perdendo tempo e dinheiro. Era mais provável que as flores fossem uma das brincadeiras de E.J., considerou. Provavelmente acharia algumas dúzias de pernas de sapo no interior da caixa. Não querendo estragar a brincadeira de ninguém, Brock desatou a fita e abriu a tampa. Havia buquês de hibisco, pétalas cor-de-rosa, orvalhadas e fragrantes, quase até a borda. Após o primeiro gemido de surpresa, Brock colocou as mãos na caixa, cativada pela sensação e pelo aroma puramente feminino. Seu escritório de repente cheirava como uma ilha tropical, um aroma inebriante, exótico e muito romântico. Com um som de prazer, ela encheu as mãos com as flores, levando-as ao rosto para sentir de perto o seu aroma. Em contraste com o forte aroma, as pétalas pareciam impossivelmente frágeis. Um pequeno cartão branco caiu sobre sua mesa. Devolvendo as flores à caixa, Brock pegou o envelope e o abriu. Pensei em sua pele. Não havia mais nada, mas ela sabia. Tremeu. Então, censurou a si mesma por agir como uma adolescente apaixonada. Mas leu a frase três vezes. Ninguém jamais fora capaz de afetá-la tão profundamente com algo tão simples. Embora Parkes estivesse a quilômetros de distância, ela quase podia sentir os dedos longos e fortes percorrendo seu rosto. A sensação de calor e a onda de desejo lhe diziam que não escaparia dele, que na verdade jamais quisera isso. Sem se dar tempo para afundar em dúvidas e medos, Brock pegou o telefone. Põe a Parkes Jones na linha, falou rapidamente. Tente-lhe, Dutton. Ele certamente tem um número. Antes que pudesse mudar de ideia, ela desligou, enterrando as mãos nas flores novamente. Como era possível que ele soubesse exatamente como conquistá-la? Perguntou-se e descobriu naquele momento que não se importava. Era o bastante ser cortejada de modo romântico, romântico e com estilo. Erguendo uma única flor, Brock passou-a pelo rosto. Era macia e úmida contra sua pele, como for o primeiro beijo de Parkes. O telefone atirou de suas fantasias. Sim, Parkes Jones na linha 2. Você tem dez minutos antes de precisarem de você no estúdio. Tudo bem. Traga-me um vaso com água, por favor. Ela olhou para a caixa de novo. Dois vasos. Ainda com a flor na mão, Brock apertou o botão da linha 2. Parkes? Sim. Olá, Brock. Obrigada. De nada. Ela hesitou. Então, disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Sinto-me como uma adolescente que acabou de receber seu primeiro ramo de flores. Deitado de costas na cama, ele riu. Eu gostaria de ver você com algumas dessas flores nos cabelos. Experimentalmente, ela colocou uma sobre a orelha. Não muito profissional, pensou com um suspiro, e alegrou-se com o aroma. Tem uma filmagem no estúdio em alguns minutos. Acho que as luzes não fariam muito bem as flores. Você tem seu lado prático, não é, Brock? Parkes flexionou o ombro levemente dolorido e fechou os olhos. Se necessário, murmurou ela, mas não conseguiu colocar a flor de volta na caixa. Como você está? Eu não tinha certeza de que estaria aí. Cheguei faz uma meia hora. Eles nos venceram por cinco a dois. Oh, ela franziu o senho, incerta do que deveria dizer. Sinto muito. Não peguei o ritmo no jogo. Isso vai passar. Antes dos play-off, acrescentou ele silenciosamente. Pensei em você, talvez demais. Brock sentiu uma estranha onda de prazer que era difícil de simular. Eu não gostaria de ser responsável por uma má fase, particularmente quando me lembro de alguns dos remédios. A risada dele pareceu fraca e exausta. Você está cansado? Um pouco. Você pensaria que com a liga fechada, nós deslancharíamos nesta última sequência de jogos? Ontem à noite foram onze entradas. Eu sei. Ela poderia ter mordido a língua. Vi as manchetes no jornal, acrescentou rapidamente. Vou deixá-lo dormir então. Eu só queria agradecer. A admissão descuidada de Brock o fez sorrir, mas... Parks não se deu ao trabalho de abrir os olhos. Com eles fechados, não tinha problema em visualizar o rosto dela. Verei você quando voltar? É claro. Vamos filmar o primeiro segmento na sexta-feira então. Brock interrompeu ele em tom baixo, mas com firmeza. Verei você quando eu voltar? Ela hesitou, então olhou para os hibiscos brancos e cor-de-rosa em cima de sua mesa. Sim, ouviu-se dizendo. Pressionando a flor no rosto, suspirou. Acho que vou cometer um erro muito grande. Ótimo. Até sexta. O truque para ser uma boa diretora, Brock sempre acreditara, era ser precisa sem ser muito técnica, rápida sem perder a compaixão, e depois se dividir em diversas pequenas partes, de modo que você pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aquele era um talento que ela desenvolvera cedo, no trabalho, sem o treinamento formal de muitos de seus colegas. Talvez porque tivesse trabalhado tanto em outros aspectos da filmagem, desde fazer a minutagem de um roteiro até ajustar as luzes e o som, Brock era altamente precisa. Nada escapava aos seus olhos. Por saber que atores frequentemente trabalhavam em excesso e eram inseguros, ela nunca perderá sua compaixão por eles, mesmo quando estava furiosa por uma fala repetidamente errada. Sua experiência anterior como garçonete lhe ensinara a se mover rápido o bastante para praticamente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em set ou em um estúdio, ela possuía total autoconfiança. Seu controle geralmente não era questionado, porque acontecia de modo natural. Nunca pensava sobre estar no controle ou sentia a necessidade de lembrar os outros disso. Simplesmente estava no controle. Com uma cópia do roteiro em uma das mãos, ela supervisionou os ajustes finais nas luzes e rebatedores. Estar na home plate, Brock notara imediatamente, era totalmente diferente de estar na arquibancada. Era como estar numa ilha, em meio a montanhas de arquibancada, com a alta muralha verde rodeando o fundo do campo. A distância da base até a cerca parecia ainda mais formidável dali. Brock imaginou como era possível que homens com tacos nas mãos rebatessem tão frequentemente uma bola em movimento por sobre aquele último obstáculo. Podia sentir o cheiro da grama recém-cortada, o aroma da terra que secara ao sol e a colônia exageradamente forte de ejota. Messa a luz de novo, ela ordenou ao diretor de iluminação ao olhar para as nuvens pesadas no céu. Que era uma tarde ensolarada. Sem problemas. As luzes foram focadas no momento em que Brock ia até a câmera 1 para checar as sombras na base do campo. Park se demorou do lado de fora do campo por um momento, observando-a. Esta era uma mulher diferente daquela que levará para comer tacos. Diferente da que estivera em seus braços na festa dos de Marco. Os cabelos estavam presos numa longa trança, e não soltos, fazendo aparecer uma cigana como ele estava acostumado. Ela usava jeans desbotado, uma camiseta lisa amarela, tênis empoirados e brincos de safira. Mas não era o estilo dos cabelos ou a roupa que denotava a diferença. Era a segurança. Parks já notara isso, mas sempre discreta, sem se mostrar por completo. Agora, Brock a revelava nos gestos, nas ordens, enquanto homens e mulheres se esforçavam para lhe dar exatamente o que queria. Ninguém a questionava. E considerou ele, era bastante óbvio que Brock não teria permitido isso. Fazendo uma careta, Parks puxou a manga da camisa de seda que usava. Quem jogaria bola com o traje daqueles? Perguntou-se, olhando para a calça bege de tecido macio. As regras deste jogo eram dela, lembrou a si mesmo. Então, entrou no campo iluminado. Bigelo, prenda aqueles cabos antes que alguém quebre uma perna. Libby, veja se pode conseguir um pouco de água gelada. Vamos precisar. Certo, onde está? Virando-se naquele momento, Brock avistou Parks. Oh, aí está você. Se ela sentiu algum prazer pessoal ao vê-lo, escondeu bem, pensou Parks com ironia enquanto Brock se virava para dar uma ordem a seu assistente. Quero que você fique parado na homepiet, para checarmos a iluminação e os enquadramentos. Sem uma palavra, ele obedeceu. Era melhor se acostumar com aquilo, disse a si mesmo. Você está condenado a ser garoto propaganda das roupas de outra pessoa pelos próximos dois anos. Parks pôs as mãos nos bolsos, xingou-lhe rapidamente e foi para a caixa do rebatedor. Alguém colocou um fotômetro ao lado de seu rosto. Vocês vão derrotar os valiantes nos playoffs? Perguntou o assistente de iluminação. Este é o plano, replicou Parks com facilidade. Apostei 50 dólares nisso. Desta vez, Parks sorriu. Tentarei manter isso em mente. The trick. Brock se aproximava e gesticulou com a cabeça para que o técnico. Certo, está é a parte fácil. Começou. Sem diálogo e você vai fazer o que sabe fazer melhor. E o que é? Brock arqueou uma das sobrancelhas com a pergunta irônica, mas continuou suavemente. Rebater. Uma vez que o treinador dos arremessadores concordou em lhe jogar algumas, você deve se sentir confortável. Já ficou na base sem capacete? Protestou ele. Não combinaria com a roupa, disse ela docemente. Então o estudou com lentidão deliberada. Os olhos subindo, descendo e subindo novamente. E está bonita em você. Gosto da sua também. O sorriso de Parkes foi rápido e perigoso. Vou querer soltar seus cabelos. Maquiagem. Chamou ela abruptamente. Põe um pancaque nele para a pele não brilhar. Espere um minuto, começou Parkes, habilidosamente segurando o pulso da mulher com o pancaque. Você não pode aparecer transpirando na câmera, a murmurou Brock, satisfeita com a reação dele. Tudo que quero que faça é o que geralmente faz quando está de uniforme. Assuma sua posição normal, continuou ela. Balance o bastão algumas vezes, para sentir-o. Peso. Depois que rebater a bola, quero um daqueles seus sorrisos antes de jogar o bastão de lado. Que sorrisos? Relutantemente Parkes liberou o pulso da maquiadora e deixou-a lhe aplicar o pó. Com humor dançando nos olhos, Brock lhe deu um sorriso especialmente doce. Um daqueles sorrisos de garoto de praia. Rápido mostrando muitos dentes, enrugando os cantos dos olhos. Ele os estreitou perigosamente. Você vai me pagar por isso. Tente tomar o mínimo de streaks, continuou ela alegremente. Cada strike é uma tomada. Você não precisa rebater a bola para fora do campo. Apenas fingir que está fazendo isso. Entendeu? Sim, entendi. Irritado, Parkes cumprimentou o treinador dos arremessadores com um gesto de cabeça quando ele passou. Você está uma gracinha, Jones. Apenas tente jogar a bola perto da base, retorque o Parkes. Vou receber um taco? Perguntou para Brock. Ou apenas finjo? Como resposta, Brock se virou e gritou para seu assistente. Traga o taco, EJ. Você está pronto? Só filme, sem travelins, sem panorâmicas, sem closes. Lembre-se, estamos vendendo roupas. Isto é alumínio. Destraída, Brock virou-se para Parkes. O quê? Este taco é de alumínio. No momento em que ele o ergueu, Brock automaticamente o pegou. É, parece. Quando ela fez menção de lhe devolver o bastão, ele meniou a cabeça. Eu uso de madeira. Com 5,8 centímetros de diâmetro. Ela conteve o impulso de dar uma resposta atravessada. Se estava acostumada com alguma coisa, era com gênios fortes. Pegue para o senhor Jones o taco de sua preferência. Brock falou para seu assistente, lhe jogando o primeiro. Mais alguma coisa? Por um momento ele a olhou de modo penetrante. Todos a obedecem imediatamente? Com certeza. Mantenha isso em mente pelas próximas horas e não teremos problemas. O olhar dele se tornou ainda mais penetrante. Enquanto as câmeras estiverem ligadas, retornou Parkes numa voz que somente ela pudesse ouvir. Virando-se, Brock andou para se posicionar atrás da câmera. Automaticamente, E.J. deu um passo atrás de modo que ela pudesse checar o enquadramento por si mesma. Com as sobrancelhas unidas, Brock olhou para Parkes através das lentes enquanto seu assistente entregava a ele um outro bastão. Muito bem. Parkes pode assumir sua posição? Ela franziu o senho ainda mais quando ele se inclinou levemente sobre a base, os pés plantados no chão, joelhos dobrados, ombros alinhados em direção ao monte do arremessador. A expressão de Brock relaxou. Ótimo, decidiu, afastando-se para que E.J. pudesse tomar o seu lugar. Aposto 10 dólares que ele rebate uma bola para o centro-esquerdo. Brock assentiu, aceitando a aposta. Parkes, quando eu falar ação, quero que assuma sua posição novamente e balance o bastão para sentir o peso. Mantenha os olhos no arremesso. E não olhe para a câmera. Esqueça que estamos aqui. Com o primeiro sorriso sincero que Parkes via naquela manhã, Brock virou-se para o treinador. Está pronto, senhor Friedman? Pronto, querida. Tentarei não acertá-lo com a bola, Jones. Parkes deu uma risada. Apenas veja se consegue jogar na zona de strike. Ele apontou sua cabeça desprotegida. E mande baixa. Brock deu uma última olhada ao redor, assegurando-se de que todos estavam em posição. Vamos começar. Prontos? Ela ergueu uma das mãos, esperando o mais absoluto silêncio. Rodando e ação. Ela observou Parkes se abaixar na posição e balançar o bastão relaxadamente duas vezes. A seda azul profunda da camisa dele ficou bem na luz, acentuando os músculos que encobria. Mãos nos quadris. Brock contou os segundos e esperou. Parkes equilibrou seu peso quando a bola veio em sua direção, retezou os músculos e não rebateu. A bola foi para trás dele sem ser rebatida. Nada bom. Brock controlou a necessidade de praguejar. Corta. Lutando contra sua irritação, aproximou-se dele. Algum problema, Parkes? Foi bola. Fora da zona de strike. Mentira. Gritou Friedman do Montículo. Foi no canto. Imediatamente a equipe de filmagem se dividiu, argumentando a favor do rebatedor ou do arremessador. Ignorando-os no momento, Brock se concentrou em Parkes. Não é um jogo de verdade. Você só precisa rebater a bola. Pode notar. Continuou ela, gesticulando atrás de si, que não há campistas, nem fãs, nem imprensa. Parkes enterrou a ponta do taco na terra e inclinou-se sobre ele. Você quer que eu rebata um arremesso ruim? Brock fitou os incríveis olhos azuis. A qualidade do arremesso é insignificante, explicou ela enquanto a discussão continuava atrás deles. Apenas rebata a bola. Dando de ombros, ele ergueu o bastão novamente. Você é a chefe, no momento. Ele a olhou longamente com uma expressão desafiadora, antes que Brock se virasse para sua equipe. Tomada 2. Anunciou ela, efetivamente cortando a discussão. Desta vez, Parkes rebateu, mas mandou a bola fora, próximo à terceira base. Sem olhar para a E.J., Brock estendeu uma das mãos. Tempo? Perguntou enquanto uma nota de 10 dólares pousava em sua mão. Parkes notou uma pequena morena com um cronômetro e uma prancheta. Doze segundos e meio, Brock. Bom. Certo, vamos prosseguir. Esta vai depois da cerca, declarou E.J. em tom baixo para Brock. Aposta 10? Tomada 3, ordenou Brock, assentindo-o com um gesto de cabeça. Rodando, e ação. Um sorriso satisfeito tocou-lhe os lábios enquanto estudava Parles. Ou ele estava entrando no espírito da coisa, ou seu próprio espírito competitivo o estava motivando. De qualquer forma funcionava para ela. A expressão no rosto dele quando se abaixou sobre a base era exatamente a que Brock queria, o olhar intenso que revelava. Audácia. Uma pena que não pudesse trabalhar em close, pensou, então esqueceu o pensamento quando Parkes rebateu com força total. Poder. A palavra lhe veio espontaneamente quando ele bateu na bola. Brock viu o instante em que a camisa se esticou sobre os ombros largos, delineando os músculos das coxas grossas sob o tecido caro e mácio. Não era necessário seguir a bola para saber onde tinha ido. Ela sabia que o sorriso no rosto de Parkes não tinha nada a ver com suas ordens. Era um sorriso de puro prazer. Brock manteve o filme rodando enquanto os olhos dele acompanhavam a bola que saía do campo. Ainda sorrindo, virou-se para ela, depois deu de ombros de maneira apologética. Ela deveria ter ficado zangada por ele ter olhado para a câmera apesar de suas ordens, mas o movimento e a expressão estavam perfeitos. No momento em que enfiou a mão no bolso para pegar os 10 dólares de E.J., decidiu aproveitá-los. Corta. Aplausos espontâneos se seguiram com alguns assobios. Bom arremesso, Friedman, comentou Parkes. O treinador jogou outra bola no ar. Só estou fazendo você ficar bem no filme, Jones. Os arremessadores dos valiantes não serão tão amigáveis. Brock passou o dorso da mão sobre a testa suada. Quero mais algumas tomadas, por favor. Qual foi o tempo desta? 14 segundos. Certo. A luz está mudando, fotometre de novo. Senhor Friedman, eu gostaria de mais algumas tomadas. Como quiser, querida. Parkes, preciso de uma rebatida forte como da última vez. Não importa para onde a bola vá, olhe para o alto e para o fundo. E não esqueça o sorriso. Apoiando o bastão sobre o ombro, ele murmurou. Não, senhora. Brock o ignorou e se virou. Luz? O técnico terminou os ajustes e assentiu. Pronto. Apesar de ter considerado a terceira tomada quase perfeita, Brock filmou mais três. Editado, aquele segmento da propaganda ficaria com 12 segundos e meio. O fato de ter levado apenas três horas entre preparação e filmagem mostrava que ela seguia um cronograma apertado. Concluímos aqui. Obrigada. Acrescentou Brock enquanto aceitava um copo de água gelada de seu assistente. Vamos montar o equipamento na frente do restaurante, hein? Ela consultou o relógio. Duas horas. Fred, verifique novamente o Rose e a atriz. É Jota, eu mesma levarei o filme para editar. Enquanto falava, andou até o montículo. Senhor. Friedman, obrigada. Com um sorriso, estendeu a mão. Ele recebeu um aperto de mão firme e um olhar suave. Foi um prazer. Com uma risada, guardou uma bola extra dentro da luva. Sabe, na minha época, jogadores de beisebol faziam propaganda de lâminas de barbear e cerveja. Nós assinávamos bastões e luvas. Ele deu uma olhada para Parks, que estava autografando uma bola para um técnico. Nenhum estilista sofisticado nos pedia para vestir suas roupas. Brock desviou os olhos para Parks. Ele estava rindo agora, meneando a cabeça para a EJ, enquanto o cameraman contava alguma vantagem. As roupas casuais e elegantes combinavam com ele, assim como o bastão de madeira escura em sua mão. Detestaria que ele soubesse que eu disse isso, senhor Friedman, comentou Brock, voltando-se para o treinador. Mas Parks é um talento nato. Com uma risada alta, Friedman bateu nas costas dela. Ele não vai ouvir isso de mim, querida. A última coisa de que meus arremessadores precisam é de um terceira base com o ego inflado. Mais uma coisa, acrescentou ele antes que Brock se virasse. Observei a maneira como você comanda as coisas. Friedman lhe deu um sorriso expansivo. Você daria uma treinadora e tanto. Obrigada. Contente com o elogio, Brock se encaminhou para a base e para Parks. Você foi muito bem. Ele olhou para a mão estendida dela com divertimento, mas aceitou-a para um principiante. Questionou. Quando ela começou a remover a mão, Parks a segurou com firmeza, deslizando a ponta de um dedo no interior do pulso delicado. Teve a satisfação de sentir a pulsação de Brock acelerar. Não esperava nenhum problema, uma vez que você estava interpretando a si mesmo. Atrás dela, técnicos apagavam luzes e recolhiam cabos. Brock ouviu E.J. descrevendo a nova moça com quem estava saindo em termos exagerados. Usando toda sua força de vontade, ela se concentrou nos ruídos do fundo em vez de na sensação dos dedos de Parks percorrendo sua pele. A próxima cena deve ser bastante fácil. Iremos ao local e filmaremos esta tarde. Se você tiver alguma pergunta. Apenas uma, interrompeu Parks. Vem aqui um minuto. Sem esperar concordância, ele a levou em direção ao banco, entrou e passou pela porta que levava aos vestiários. Qual é o problema, Parks? Brock quis saber. Preciso editar antes da próxima filmagem. Terminamos aqui por enquanto? Com um suspiro impaciente, ela gesticulou para o equipamento sendo empacotado. Obviamente. Ótimo. Pressionando-lhe as costas contra a parede, Parks lhe cobriu os lábios com os seus. Foi um beijo possessivo, com um toque de violência. As frustrações das últimas horas se infiltraram no beijo, enquanto ele finalmente as liberava. Havia irritação de desejá-la. De ter sido incapaz de tocá-la por dias por causa da distância física, e então estar perto, mas não ter permissão para isso. Havia exasperação pela maneira fria e profissional com que Brock o tratara enquanto ele lutava contra o desejo. E havia fúria por ter sido colocado em posição de receber ordens de uma mulher que dominava seus pensamentos e lhe negava o corpo. Entretanto, o fato de pressionar seu corpo contra a suavidade do de Brock era mais perturbador do que tranquilizador. Ela o preenchia, o aroma exótico, o sabor de mulher em sua boca, a pele sedosa sobre os ossos fortes e acentuados do rosto. Quase desesperado, Parkes pressionou a mais, aprofundando o beijo. Não seria o único a se envolver. Encontraria aquele lugar secreto que a abriria para ele, de modo que pudesse tê-la por fim, corpo e mente. Para fazer isso precisava de controle, sobre si mesmo e sobre Brock. A força dela a transformava em um desafio. O desejo a transformava em uma necessidade. Ei, Brock, quer uma carona para... Ops! E.J. pôs a cabeça dentro do banco e se retirou. Então os lábios de Parkes liberaram os de Brock. E ela pôde ouvir o câmera assobiando alegremente enquanto se afastava. Furiosa por ter perdido completamente a noção de tempo e espaço, Brock empurrou o peito de Parkes. Solte-me. Por quê? Aparentemente, o olhar gelado dela mais o divertia do que magoava. Nunca mais faça uma coisa dessas quando eu estiver trabalhando, exclamou ela, empurrando-o uma segunda vez quando ele bloqueou a saída. Eu perguntei se havíamos terminado por enquanto. Ele a relembrou, e a pressionou contra a parede novamente. Quando estamos no trabalho, disse ela. Eu sou a diretora, você é o produto. Ele estreitou os olhos com a escolha de palavras, mas Brock continuou, com todo vigor. Você vai fazer exatamente o que lhe disser para fazer. A câmera não está rodando, Brock. Não quero minha equipe especulando, espalhando fofocas que possam minar minha autoridade e credibilidade. A própria raiva de Parkes cresceu, em par com o desejo. Quando ela o desafiava, só o excitava ainda mais. Você não está com mais medo porque gosta quando eu a toco? Não fica furiosa porque, quando a beijo, na verdade não dá a mínima para quem está no controle. Ele baixou a cabeça, de modo que seus lábios ficassem a poucos centímetros dos dela. Aceitei suas ordens durante toda a manhã, senhorita Gordon. Agora é a minha vez. O olhar penetrante de Brock não vacilou enquanto as palavras eram sussurradas ante seus lábios. Com a ponta da língua, Parkes os percorreu, apreciando o gosto e a paixão reprimida de Brock. O desejo de ambos se mesclava, pairava no ar. Os dois sentiam isso, e tentavam dominá-lo. Contudo, perceberam que o desejo os venceria. Os lábios de Parkes roçaram os de Brock, sem pressão ou força, desafiando-o a exigir que ele parasse, desafiando-o a resistir aos próprios desejos. Os olhos de ambos permaneceram abertos, se entreolhando fixamente. Olhos que escureceram quando a paixão os incitou à rendição. Temos outra filmagem esta tarde, Brock conseguiu falar, lutando para manter a voz firme. Quando estivermos filmando, farei o que você mandar. Ele a beijou rápida e intensamente. Esta noite, acrescentou, contendo seu próprio sangue quente, veremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.